Saudades, porque o poeta Vaninho, o saudoso poeta Vaninho, ele fez parte da Fundação da Associação Cultural, ele fez parte da Lealdir Blanc e foi um dos contemplados naquele momento. E hoje está sendo homenageado, justa homenagem, assim como também caberia homenagem para todos os outros artistas que por aqui passaram, que animaram muitas festas, como Biodelino, Inadilino, Saudoso Cacá e tantos outros. Então, todos são dignos de grandes homenagens, então eu fico muito feliz de estar aqui prestigiando esse momento com vocês e parabenizo mais uma vez ao prefeito Anildo por estar encabeçando juntamente com Gilmar Andrade, a todos os artistas que vocês continuem assim, porque é o nome de São Domingos. São Domingos é uma cidade de muita cultura, a costura também é uma das culturas que nós temos, então não devemos deixar jamais essa tradição, não somente da costura, mas também da arte cultural, jamais deixar morrer. Então, parabéns a todos os artistas de antemão, parabéns Gilmar Andrade, parabéns prefeito Anildo e a toda a população. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar o vereador Antônio Pereira. Quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar ao prefeito, a vice-prefeita Nauba, aos colegas vereadores, à secretária Inária e a todos os secretários e também parabenizar a todos os artistas da terra. Isso é muito importante, gente, isso é um momento importantíssimo para o nosso município. Hoje está abrindo a primeira festa de elogios e homenagem a todos aqueles que se doaram como artistas em São Domingos. Eu vejo, eu vi aqui muitas vezes e outros anos atrás, muita gente me cobrava isso para a gente aprovar na Câmara esse projeto e nós como vereador, eu tive o prazer de aprovar na Câmara de Vereador esse projeto com todos os colegas para beneficiar quem? Os nossos filhos da terra. Então eu peço a todos, a todos aqueles que tenham interesse, que tenham o dólar, o dom de ser artista, que procurem, aproveitem a oportunidade, que todas as oportunidades estão sendo dadas dentro do nosso município. Aqui eu quero agradecer aqui o prefeito, que é uma pessoa que nunca diz não para tudo aquilo que vem me iniciar ao nosso filho, ao nosso futuro neto e quem quiser fazer parte dessa cultura do nosso município. Então, minhas palavras, é só de gratidão, só de homenagear a nossos artistas que, de uma maneira ou de outra, eles se esforçam e querem se apresentar e daqui para frente, quem sabe, se não vai aumentar cada vez mais essa equipe de novos artistas do nosso município. Então, é as minhas palavras, só de gratidão e parabéns a todos aqueles que aqui já foi falado e a todos que vão apresentar, que eu conheço a passagem de todos eles. Muito obrigado. Agora gostaria de convidar nosso vereador Antônio Maurício. Boa noite, população de São Domingo. Boa noite, senhor prefeito, vice-prefeita Nalba, senhores secretários, colegas vereadores. Eu vou ser breve, porque eu sei que tem mais gente a falar, mas não podia deixar de parabenizar o nosso secretário Gilmar Andrade, pela iniciativa, junto com a administração pública, para essa festa acontecer hoje. E quem está de parabéns é vocês, os artistas que foram contemplados pela lei Paulo Gustavo, aonde, como o colega vereador Antônio Pereira falou, a gente votou todos a favor dessa lei para beneficiar os nossos artistas. Então, com certeza, vocês vão apresentar essa festa nesta noite. Muito obrigado. Agora, o vereador Pedrosa. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Anildo, vice-prefeita Nalba, secretário Inara, os colegas vereadores, a todos vocês aqui presentes. Eu quero parabenizar aqui o nosso amigo Gilmar, secretário, a todos os secretários, e dizer a vocês, os artistas de São Domingo, que vocês estão tendo a oportunidade de crescer, né, e mostrar o trabalho de vocês, as suas capacidades, e quero parabenizar e desejar boa sorte a todos, e um obrigado, e boa noite para todos. Agora, convido o vereador Gessino. Boa noite, senhor prefeito. colegas vereadores, senhores secretários, o público aqui em geral, em especial, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por este momento tão importante, que é a cultura, onde está se valorizando. Então, minha gente, esse é um momento de grande importância. A gente tem que valorizar o que é nosso. Todos, a gente vê o mundo inteiro, todo mundo valoriza o que é seu. a gente vê os indígenas, tantas entidades, tantas entidades que existem por este mundo afora. A gente existe o Ramadão, lá fora em Jerusalém, a semana, o tempo sagrado. Então, tudo é cultura, no mundo inteiro, cada um tem a sua cultura. Então, eu acho esse um momento muito importante, de evolução, um momento de oportunidade, e que não deixamos cair a nossa cultura, não deixar ir abaixo. Então, eu parabenizo ao pessoal que estão à frente deste evento, desejar a eles, que Deus ilumine a cabeça deles, a mente deles, e que continue trabalhando, incentivando, porque o município, o povo só tem a ganhar. Muito obrigado. Convido, nesse momento, o presidente da Câmara, Jailson. Boa noite a todos aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do prefeito Andil, da vice-prefeita Naua, cumprimentar os colegas vereadores que aqui estão presentes. Em nome do secretário Gilmar, cumprimentar todos os secretários da Prefeitura do Ministério do São Domingos, aqueles que aqui estão, e os que não estão, porque eu tenho certeza que as demandas são grandes, e às vezes nem sempre dá para os secretários estarem todos no local, como não está hoje. Mas tenham, da minha pessoa, em nome da Câmara Municipal, dos nossos vereadores que aqui estão, a Câmara Municipal tem muito reconhecimento da capacidade e do trabalho que cada secretaria desse município e todos os funcionários dessa cidade se dedicam. Então, quero parabenizar o secretário Gilmar pelo trabalho que vem realizando à frente da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. A gente, como aqui bem disse o vereador Antônio Pereira, participamos desse projeto, ou seja, votando, tramitando na Câmara e votando, e eu vi da luta do secretário mais uma vez. E aí, eu quero dizer a todos aqui que estão de parabéns a equipe que tem prestado esse brilhante trabalho, mas também o empenho dos artistas do nosso município. Eu queria aqui fazer um chamamento para que a população viesse participar desse tipo de evento, exatamente para conhecer o potencial que temos no nosso município. E, no mais, parabenizar mais uma vez a todos e aproveitem a oportunidade, porque eu tive a semana passada, salvo engano, na assistência social no CRAES, acompanhando lá a entrega dos certificados da equipe do CRAES, proporcionou lá um curso, e temos aqui a professora que fez o curso que exatamente estava participando desse, é um artista, participando dessa cultura aí. Tem um trabalho aqui belíssimo que foi realizado a quem participou do curso. Então, é importante demais a gente valorizar e prestigiar, acompanhar, que com certeza serve de incentivo para que as pessoas se sintam estimuladas e procurem cada vez mais se dedicar e estar desenvolvendo o seu trabalho. Muito obrigado. Agora convido nossa vice-prefeita Ana Alba Lígia. Boa noite a todos. Boa noite ao prefeito Anildo, a todos os vereadores, a todos os secretários, aos convidados especiais da noite, aos artistas que irão se apresentar hoje aqui nessa noite. Hoje, a prefeitura, junto com a Secretaria de Esporte, está realizando o primeiro festival de cultura. Eu quero dar os parabéns a todos os artistas que irão se apresentar aqui. que este dia, que este dia, esta noite, seja uma noite de inspiração para todos e mais artistas virem participar deste grande evento. Então, uma boa noite e desejo a todos ótima apresentação. agora convido o nosso prefeito Nildo Lindenberg. Primeiro, quero cumprimentar toda a população e plateia aqui presente, senhoras e senhores, cumprimentar o Médio Praste, de todos, cumprimentar a nossa vice-prefeita Ana Alba, cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Jair Samorim, Antônio Pereira, vereador, Gessino, Antônio Maurício, Pedrosa aqui, presente, e desde já a justificar a falta do vereador Serginho, ele sentiu um desconforto, teve que ir para casa, um problemazinho de pedra de rins, mas, teve na sessão da Câmara agora há pouco, passou aqui e não pôde ficar a justificar da presença dele. Cumprimentar na pessoa do nosso secretário Gilmar, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, todos os secretários da Prefeitura de São Domingo do Cariri aqui presente, todos os convidados, homenageados aqui presente, cumprimentando também todos os artistas também que irão se apresentar aqui, e, como disse, senhoras e senhores, já dizer a vocês que realmente São Domingo do Cariri pode dizer que é um berço de cultura, é um berço de artista, e eu fico muito feliz hoje está proporcionando o primeiro festival da cultura em São Domingo do Cariri, a Prefeitura de São Domingo do Cariri justamente dando esse apoio aos artistas, junto com o incentivo que eles receberam do Governo Federal, que foi um recurso enviado pelo Governo Federal através da lei de Paulo Gustavo, né, Gilmar, onde eles foram agraciados por esse recurso, onde eles precisam fazer essa prestação de conta, e está aí hoje montado toda essa estrutura, né, através da Prefeitura de São Domingos, para que eles possam realmente realizar esse show, mostrar o talento deles aqui, onde a gente tem, como disse, vários talentos, tanto na pintura, no blog de notícias que é aqui do nosso município, né, que é o Cariri em Foco, temos cantores, temos peças aqui que vai se apresentar, violeiros, então, são várias modalidades que estão aqui hoje se apresentando em praça pública, em nosso município, e dizer a todos eles que, como o Jean falou aqui, já existe uma associação dos artistas do nosso município, e como o Toninho também falou, o prefeito de São Domingo do Cariri está sempre lá de portas abertas para dar todo o apoio ao artista, aquilo que vem de bom para o nosso município, o que falta é só os artistas se unirem, espero que eles sejam os unidos, para que possam se reunir sempre e a gente dando o apoio para levantar justamente essa cultura, levantar justamente esse potencial que eles têm, São Domingo do Cariri, como foi disse, a cultura já começa na costura, então, são várias culturas dentro do nosso município, aonde essas pessoas podem se unir através de uma associação que já existe, e a gente correr atrás de recursos, a prefeitura ajudar, então, só depende, uma tribo unida, ela não tem quem vença ela, os índios estando unidos, meu amigo, não tem quem derrota a tribo, tá certo? então, só depende de vocês, né, de já agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que hoje e amanhã está havendo esse momento aqui em São Domingo, convidar toda a população para vir se fazer presente aqui na praça, prestigiar os nossos amigos, nossos artistas do nosso município, valorizar o trabalho deles, dizer a eles que hoje eles estão se apresentando, no meio de junho estão sendo prestigiados novamente, aonde a gente vai fazer o nosso São João, aonde a prefeitura faz questão de primeiramente botar todos os artistas no quadro das apresentações, as vagas que sobrarem a gente traz de fora, mas em primeiro lugar é nossos artistas, então, desde já, muito obrigado pela oportunidade da fala e dizer que só desejar a eles que eles sejam felizes na sua apresentação, muito obrigado. agradecemos a todas as autoridades aqui presentes por nos proporcionar momentos como esse, nesse momento eu gostaria de pedir a paciência de vocês para cinco minutinhos a gente retirar a mesa das autoridades, está certo? Para começar as apresentações de fato. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Boa noite, eu me chamo Ana Isabelle e eu vim em conjunto com o meu grupo apresentar nossas artes que estão aqui do lado direito que é sobre, como havia falado, a linha do tempo da costura em São Domingos do Cariri e nela a gente teve, com a ajuda dela, a gente teve inspiração com a ajuda do documentário que está no YouTube sobre a costura em São Domingos do Cariri e nela a gente teve várias inspirações de como desenvolver as pinturas. Bom, gente, boa noite, 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 boa noite. É, o pessoal, agora eu acho que está todo mundo prestando atenção. Bom, gente, eu me chamo André, sou professor, educador popular e fui convidado pelas meninas para ajudar elas a fazerem a exposição que está aí ao lado, que é a linha do tempo da cidade da costura. Então, a gente buscou representar através de materiais que vieram pelo recurso do Fundo de Cultura e da Lei Paulo Gustavo e tudo mais, e a linha aqui que é um pouco o time da Mansoela que submeteu o edital, e a gente construiu ali um conjunto de obras representando a história da cidade com a costura e buscando também demonstrar esse contraste que tem entre a costura artesanal e industrial. Então, todos vocês podem ver e olhar ali depois, passar perto e tudo mais. Enfim, a ideia, isso, a gente está com a oficina ali, então vocês podem pintar também, usar os materiais para fazer trabalhos ali do lado. Mas o fundamental é isso, é tentar demonstrar um pouco de como que as artes visuais podem contribuir com a educação, com a formação das pessoas, como que ela é também uma perspectiva de futuro, de emprego para muitos jovens, e como ela está também intimamente ligada à própria costura, ou seja, os croquis, os desenhos de moda e tudo mais, eles fazem parte do trabalho da costura e da moda, do conjunto, que também é uma arte visual. Então, com isso, chamar aqui Branca e os companheiros aqui que são dos fabricos e tudo mais, que conhecem melhor dessa parte. Boa noite, mais uma vez. Eu vou pedir licença às meninas que eu vou vir aqui um pouquinho para frente. E Festival da Costura é Cultura. E quando começou essa cultura em São Domingos do Cariri? Eu acho que vocês lembram que, há dois anos atrás, nós apresentamos um documentário falando da história da nossa costura. De onde veio? De onde começou? Por que começou? E por onde a gente passou, com quem a gente conversou, a figura que representava, que teve uma história muito forte na costura de São Domingos, foi Sebastiana Ferreira. Uma mulher que confeccionava vestidos de noiva. Ela tinha sua ajudante idosa. E ela, com sua costura, com sua arte, ela passou para muitas pessoas. Uma delas, a sua filha Loló, que trabalhava com alfaiataria, ternos e calças. E também Tina, que trabalhava com o artesanato. E dessa história, a gente pôde ver suas ramificações, passando de geração por geração. Nós podemos contar aqui a história de mulheres que conheciam pessoas em Santa Cruz e traziam a sua arte. Mas Sebastiana Ferreira, pelo que nós ouvimos da população de São Domingos, foi a precursora da costura do nosso município. E daí a gente pode ver que sua geração, filhas, netos, bisnetos, tataranetos, vivem ainda da costura. E nós ficamos felizes que essa arte, hoje, além de ser só artesanal, ela passou também a ser industrial. E eu quero passar aqui para a Branca, que ela vai contar a sua história. Boa noite a todos. Eu vou fazer igual a Inara, mas a minha questão é pelo tamanho. Se eu não vier para cá, vocês não me veem. A questão, Inara já falou de como começou. Eu acho que todo mundo aqui de São Domingos tem a ver na costura. Muitas pessoas são formadas aqui, mas que veio da costura, inclusive eu. E as meninas me convidaram para vir e eu nem sabia que elas tinham se inspirado na nossa fábrica. Para quem não sabe, nós temos uma fábrica de vestido, vestidos em viscose, vestidos em duna, vestidos e essa é minha arte. Essa é a arte que eu faço, eu e minha família. Essa é a arte da qual a gente vive, da qual a gente tira o nosso sustento e da qual eu fui criada e criei os meus filhos. E quando Inara falou da tataraneta de Sebastião, a minha neta é tataraneta de Sebastião Ferreira. Então a gente está sempre nessa linha da costura, a gente está sempre unindo os pontos. E eu queria dizer a vocês que viver da costura é possível, é possível sim. Muitas pessoas fazem por hobby, outras migraram para outras coisas, para outras atividades, como eu também migrei. Eu tentei fabricar por quatro vezes, mas me frustrei. E aí dessa última vez que a gente tentou já com os meus filhos, deu certo, está dando certo. Graças a Deus, todos os dias eu peço a eles sabedoria, para que a gente consiga sobreviver da costura. E o que eu quero dizer a vocês e a muitos e muitos jovens que tem por aqui, inclusive esses jovens que fizeram um belíssimo trabalho, que pesquisaram, eu vou vender meu peixe também, que pesquisaram o Instagram da nossa marca, da Lili Modas, e de lá tiraram algumas coisas para construir isso aqui. E aí depois vocês vão ali no stand deles para vocês verem, tem muita coisa bonita, tem muita coisa interessante. Eu não vou falar só da costura, eu vou falar de uma forma geral da nossa arte, que São Domingos é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Lá no nosso pau-ferro, onde eu tive a sorte de ter como irmão, amigo do coração, o poeta Vanim, um ser humano incrível. E tantos e tantos, o pai de Vanim era artista, meu tio Cacá era artista. E aí quando você, quando terminar as apresentações aqui de palco, dê uma olhada nos standes do pessoal. Tem muita gente boa, a gente tem muito artista bom. Então vamos prestigiar, vamos dar valor ao que é nosso. E falando em dar valor ao que é nosso, em 2023, quando eu entrei de cabeça na fábrica, na Lili Modas, eu jurei para mim mesmo que em todos os eventos que eu tivesse, em todos os lugares, em todas as festas que eu fosse, eu iria vestida de Lili Modas. Eu acho que as pessoas até estranham, porque nem me vê tão glamurosa em alguns lugares, mas é por isso. Eu visto o que eu faço, eu visto a minha arte, porque eu sei o que eu tenho, eu sei o que a Lili trouxe para mim, trouxe para a minha vida. Hoje, graças a Deus, sou uma mulher independente, sou uma mulher empoderada e é graças à costura. Então, para quem acha que a costura não dá certo, ela dá. Mas aí é como tudo na vida, a gente tem que ter um foco. Não dá a sorte só ter fé ou acreditar nos seus sonhos, tem que lutar. É 50% fé, 50% luta. É 50% você acreditar no seu sonho e 50% você lutar por ele. Eu vou só, não vou me estender muito não, eu vou só falar para vocês, a gente vai para a feira de Toritama, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, eu estou na feira de Toritama. E aí Fernanda me ligou e disse, não, e você tem que vir, porque você tem que estar presente, porque na realidade eu estou de enxívida, porque quem era para estar aqui era minha mãe. Era minha mãe que era para estar aqui, mas ela está viajando e aí eu estou. E aí o que eu quero com isso dizer a vocês, acreditem em o potencial de vocês, acreditem na costura, Gilmar, Prefeito Onildo, Inara e todos vocês responsáveis por essa primeira festa, que seja a primeira de muitas e que venham mais e mais e mais artistas e pessoas para nos prestigiar, para ver o quanto São Domingos do Cariri é rico de artista, é rico de cultura e é rico de costura. Afinal, nós somos a cidade da costura. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite, prestigiem hoje, prestigiem amanhã, porque isso aqui é nosso. Então, se é nosso, quem tem que cuidar somos nós e quem tem que dar valor somos nós. A todos, muito obrigada e muito obrigada, Fernanda e meninas, por ter me convidado. Obrigada, obrigada, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, são todos maravilhosos. Inclusive, agora quero convidar vocês a apreciarem também nossas artes que estão aqui do lado esquerdo do palco e também do nosso lado direito, tendo os meninos do nono ano também que estão vendendo as comidas deles, se vocês puderem ajudar. Agradecer também aqui a presença do prefeito Silvano Dudu e seus secretários. Muito obrigada por vir aqui prestigiar nosso primeiro evento de cultura e que seja o primeiro de muitos. Agora nós vamos para a outra parte do nosso festival, certo? Além do tema do nosso festival ser costura, é cultura e é muita cultura, né? Nós também decidimos homenagear um poeta nosso, um artista, através do projeto que Fernanda desenvolveu em sala com literatura. E o nome do projeto se chama Vaninho, poeta das palavras, sentimentos e emoções. Uma salva de palmas para Vaninho, por favor. Muito obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Boa noite a todos Eu espero que vocês estejam Vivenciando esse momento Um momento preparado E pensado justamente Para que fique eternizado O porquê São Domingos É a cidade da costura Eu tenho levantado essa bandeira Em sala de aula Porque eu preciso que os alunos Que as pessoas de São Domingos Justifiquem e entendam Por que São Domingos É a cidade da costura Então quando você conhece A sua história Você pertence à sua história Você faz a sua história Como tema do nosso evento Primeiro festival de cultura É costura, é cultura Não poderíamos deixar De na sequência Trazer a vibração A luz A simplicidade Do poeta Nosso poeta maior Nossa estrela Poeta Vaninho Que todo mundo conhece Além de Vaninho também Seus irmãos E outras fontes Da veia artística Dessa família E da comunidade do Pau Ferro Porque estudando Conhecendo um pouco mais Sobre Vaninho Ele fala muito isso Das pessoas que tocam instrumento Aqueles que declamam Os que cantam E os que compõem Assim, o misto de alegria E satisfação é gigante Porque nós Enquanto mestres Em sala de aula O conteúdo é o de menos O que mais importa É colocar um pouquinho de luz E de vida Na cabeça dos nossos adolescentes Quem nós convivemos Eu escolhi Vaninho Poeta Das palavras Sentimentos E emoções Relacionando Comparando com a obra De Manuel Bandeira Autor Da literatura Modernista Porque Os dois Falavam E produziam Poemas Literatura Arte A partir da sua simplicidade A partir do seu cotidiano Então eu quis mostrar Para os meus alunos Para as pessoas Que somos capazes de ser arte Todos nós somos poesia E durante esse trabalho Em sala de aula Nós já fizemos uma oficina Contei com a colaboração Dos alunos Do nono ano A Ou nono ano B Da escola João Martins E eu descobri Foi uma emoção Para mim gigante Eu estou aqui Numa luta tremenda Esta criaturinha Aqui Sobrinha de Vaninho Ela tem livros Poemas Com palavras Que quando ela disse Fernanda Eu fiz isso E depois fiz esse poema E fiz isso Eu disse Não Essa menina Ela está tirando De outras fontes Não tem condição Então eu estou lutando Para a Ana Lúcia Assim Como eu estudei A obra de Vaninho Vem a lembrança De Sebastião de Fulor Juscelino Aí vem Seu Hermen Rodrigo Seu Toninho A lista é grande Isso para tocar instrumentos E também para compor poesia Então A simplicidade Que essas pessoas Passaram e passam por nós É o maior legado que existe E saber que somos capazes De fazer arte Com as nossas próprias histórias Então Para compor esse momento E o nosso homenageado da noite O primeiro Do primeiro festival Vaninho Poeta Vaninho Eu trouxe aqui a presença Da sua mãe Pessoa ilustre Maravilhosa Que luta Mulher guerreira Representando aqui Além dela Os irmãos dela Ele com um caderno São vários Eu não quis nem Nem tocar nos cadernos De Vaninho Nem pedi a ela Não me atrevi Eu fui buscar as fontes No facebook De Vaninho Por que? Como eu disse para ela É uma relíquia Vou continuar lutando Se Deus quiser Nós vamos conseguir Publicar um livro Com a obra de Vaninho Onde ela ainda vai conseguir Alcançar isso E vai ver a obra de Vaninho Eternizada Nas plataformas digitais Físicas E tudo mais Porque a internet Hoje em dia Nos possibilita isso Então Para dar sequência Sou eu Calma aí Vou ter que ler um pouco Da biografia de Vaninho Não adianta falar Só da pessoa Sem realmente saber Um pouquinho Da história dessa pessoa Adelvando É um escritor Autodidata Que descobriu Sua paixão Pela escrita Desde a infância Mesmo enfrentando Dificuldades Devido a sua visão falha Que é o impossibilitou De frequentar a escola Influenciado por seus pais Que também eram poetas Vaninho Encontrou sua inspiração Para suas criações artísticas Em seu ambiente familiar Além de sua habilidade Na escrita Vaninho também Desenvolveu Talento musical Impressionante Dominando diversos instrumentos Como violão Guitarra Baixo Pandeiro Zabumba E teclado A música tornou-se Outra forma de expressão Para ele Contemplando sua Criatividade literária Mesmo enfrentando desafios Em sua jornada Vaninho Encontrou Na arte Uma maneira De expressar Suas emoções Compartilhar Sua visão do mundo Sua determinação E paixão E legaram A superar Obstáculos E encontrar Felicidade Em suas criações Artísticas Adelvando Sofreu Desde cedo Desde os três meses De vida De dor ciática Ocasionando A perca De visão De um olho Desde muito cedo Então estudando Vaninho É assim Para nós É reconfortante É Aí onde vemos O quanto Que o ambiente Familiar Contribui Dentro de sua Simplicidade Trazia leveza Para a vida Deixou seu legado E continua Então eu quero Me comprometer Com a ajuda Dos poderes públicos De São Domingos Eternizar esse legado De Vaninho Para dar sequência Agora Esse texto Que eu li Essa biografia De Vaninho Foi produzida Aqui pela aluna Ana Luísa Torres Que também É do Pau Ferro Também Representa A veia poética A musicalidade Do Cid Pau Ferro Então passo agora Para a Eloísa Torres Boa noite a todos Me chamo Eloísa Agora eu vou falar A biografia Da poetisa Ana Lúcia Ana Lúcia Ezequiel Maria de Araújo É uma jovem poeta De 15 anos Nascida de 4 de janeiro De 2009 No Rio de Janeiro Em 2014 Mudou-se para São Lourenço Com seu pai E suas duas irmãs Mais nova E mais velha Em 2019 Estabeleceu Sua residência No sítio Pau Ferro Em São Domingos Do Cariri Onde vive até hoje No oitavo ano Do ensino fundamental 2 Ana descobriu Sua paixão Pela poesia Graças a sua professora De português Fernanda Nascimento Que a incentivou A explorar O seu talento criativo Desde então Ana tem se dedicado A expressar Suas emoções E reflexões Por meio De seus poemas Demonstrando Uma sensibilidade única E uma voz Poética E cativante Ana Jovem poeta De alma brilhante Com versos Que encantam E emocionam No mesmo ramo Sobre Ana Lúcia Eu vou falar Um poema Sobre ela Tece palavras Com arte Radiante Sua voz Poética Com doce Mel Etoa Nasceu No Rio de Janeiro Mas seu coração Viaja Por entre páginas De sonhos E emoções Em São Domingos Sua inspiração Desabrocha Ela é a própria canção Em versos De canções Com 15 anos Ela encanta E surpreende Seus poemas São janelas Para a alma Ecoando sentimentos Alegrias E dores Que acende Ana Lúcia A jovem poeta Com talento Que embala Que sua jornada Seja repleta De luz E poesia Que seus versos Continuem A brilhar Com magia Agora eu vou ler o poema Vida longa aos poetas Escrito por Ana Lúcia Vida longa aos poetas Que recitam seus poemas Com uma meta Que escrevem sobre A sensação De estar apaixonado É sobre a dor De perder O seu amado Te falar sobre a vida Sem saber viver Mas com esperança De saber Vida longa aos poetas Que não sabem falar E escrevem para se expressar Que se deslumbram Com amar Até sentir a dor Da promessa Que só se vai Que escrevem Sobre recíproco Até ouvir alguém Te falar Que não sabe amar Vida longa aos poetas Que escrevem Sobre a cor dos teus olhos Que fala Sobre quando vocês Se encontram E quando se desencontram Sobre a primeira vez Que vocês se beijaram E a última vez Que se abraçaram Vida longa aos poetas Que escrevem Sobre o amor Mas nunca foram amados Ana Lúcia agora Vai tentar ler Porque ela é muito tímida Muito mesmo Estou quase numa cotovelada Nela aqui É um poema Que ela produziu Em homenagem a Vanim E segundo ela Ela produziu Com a ajuda Da sua avó Poeta Poetisa Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Meu nome é Ana Lúcia E eu escrevi um poema Para Vanim E eu vou declamar ele aqui agora Adelvando O poeta e músico Com o olhar Contava histórias Tocava instrumentos mágicos E escrevia versos de glória Seu olho Janela de alma Guardava os corações profundos Mas sua arte trazia calma E tocava corações fecundos Pelos copos verdes Caminhava Com o verso na mente A dançar Sua voz com o rio que flui Trazendo sua história Do seu lugar Com sua voz e melodia Encantava a todos por perto Mesmo com sua agonia Era um ser de amor concreto Adelvando Artista singular De olhar tão cheio de emoção Deixou seu legado no ar E eternizou sua canção Infelizmente Uma doença cruel Roubou-lhe parte da visão Mas seu brilho Era tão fiel Que seguiu a sua missão Sua mãe Musa de eterna inspiração Farol de sabedoria E compreensão Em sua voz Ecoava a emoção E nas cordas A melodia da redenção Mesmo com a visão Limitada pela dor A sabedoria materna O fez enxergar Para além das sombras Com esplendor E nas palavras Seu amor revelar Adelvando O poeta e músico Doce de pau-ferro Cresceu Sua mãe Musa inspiração E seu coração Sempre viveu No violão Acorde de saudade Poemas que ecoam no ar A alma simples e verdadeira De quem aprendeu a amar Adelvando Com suas canções E versos Que tocam o coração É a voz do sítio E da poesia Semeando amor Em cada canção Eu não sei se algum dos irmãos Dele Se o pai De Lúcia Se a mãe de Vaninho Conseguem ou querem falar Alguma palavra Só agradecer A presença Não acabou Vamos para os poetas Porque falar de poeta Vocês vão ter que ter Uma paciência Sozinha E vamos colocar Os poetas Para honrarem A magia Da poesia E a imensidão De que é ser poeta Eita gente Boa noite Ouvi nada Boa noite Melhorou Melhorou Gente eu acho que Vocês todos me conhecem Já faz um bom tempo Que eu trilho nesse Rumo de poesia Declamar poesia E confesso Que vendo um talento desse Eu cortei minha par Minha pauta Como iria me apresentar Para pedir a vocês Que de entusiasmo Vamos incentivar Talentos como tem São Domingos do Cariri Essa menina é demais Vamos aplaudir Obrigado Obrigado Gente emocionado Emocionado com razão Porque Fui amigo Íntimo Do poeta Vaninho Brincamos de poesia A todo momento E ver uma Homenagem dessa Essa plateia aqui Não é para menos Mas vou me segurar E primeiro Boa noite a todos Boa noite As autoridades Meu amigo Silvano Dudu Prefeito da cidade Vizinha de Caraúbas Sejam bem-vindos Em nome Do prefeito Onildo Lindenberg Sinta-se em casa Vice-prefeita Nauba É um prazer Muito grande Eu vou me apresentar aqui Confesso que cortei Todo meu trajeto Como seria Como eu ia me apresentar Mas por conta Dessa magnífica apresentação Obrigado Ao pessoal Família de Vaninho Joãozinho Tantinha De olho no Cariri É isso? As vezes eu troco Tá vendo? Cariri em foco Valeu Por causa de Alberto Me perdoa Meu amigo E poeta Radamés Guimarães Queria que você Subisse aqui no palco Vou cortar toda a pauta Sem problema Suba Chegue pra cá Vamos aplaudir o poeta Radamés Guimarães Chegue pra cá Meu irmão Mas agora Vou ver se eu consigo Né? Eita menino Coisa boa Eu gosto de coisa animada Mesmo Com isso Porque ele gostava de animação Mas eu gosto de coisa animada E eu vou começar assim Nosso O poeta se foi Saudades pra vida inteira Quando a gente se encontrava Era boa A brincadeira Ele dizia Eu não erro Mas exaltava o pau-ferro E eu cantava as porteiras Mas a morte É traiçoeira Levou nosso passarinho E o pau-ferro De saudade Ficou molinho Molinho Está com o Pai Eterno E eu vou cantar o pau-ferro Pelo poeta Vaninho Mas esse é nosso caminho Sei que iremos depois Mas esse é nosso caminho Sei que iremos depois Peço a Jesus Eterno Que nos tenha Como foi A rima Sempre é completa Descanse em paz Meu poeta Que eu vou cantar Por nós dois São as homenagens Ao eterno poeta Vaninho do pau-ferro Meu amigo E com certeza Se papai do céu Deixasse Também estaria nos ouvindo Né Mas também digo assim Na cidade da costura Onde eu sou bem recebido É costura E é cultura É dois nomes Parecidos Lembro com muito carinho Do meu poeta Vaninho Para Deus estar Estendido Obrigado Mas tem muito mais Vou declamar agora As poesias Que sempre declamo Dizer a vocês É Do carinho Da gratidão E em primeiro lugar Agradecer Ao meu amigo Lindo Não lembro O teu nome Todo agora Então Por que o povo conhece Lindo pelo seu Convite É Secretário Gilmar Valeu Fernando Obrigado Pelo convite Dizer que não tenho palavras Deste momento De estar aqui com vocês Justificar ele Como disse De não poder estar aqui amanhã Graças a Deus Dizer a essa menina Poetiza Que a poesia Talvez É Para quem não é Poeta Para quem não vive Da poesia Talvez não traga Muitos fins lucrativos Mas a poesia Tem me levado em lugares Que Só Deus sabe Muito bom Por exemplo Amanhã Estarei com o meu cunhado Tico Catanha Na cidade de Teixeira Na cidade de Teixeira Por esse motivo Já disse ao secretário Não vou estar Não vou poder estar aqui com vocês Fui Fui Convidado para amanhã Por esse motivo Não vou poder estar aqui com vocês Porque estaremos No encontro De Rádio Amadores Mais de Não podia ser diferente Tem também meu poeta ali Não sei de onde você é ainda não Ah meu Deus João de Recife Ixi Bom demais Pois é Então para ficar um negócio Descontraído Eita Para ficar um negócio descontraído Vou declamar uma das minhas poesias Já decorada Que sempre Sempre declamo Dizer que o meu último CD Tem 13 poesias Por enquanto não tenho nenhum Esgotou Sucesso é grande Estico Mas eu vou declamar bem rápido Uma poesia para vocês E em seguida Tem muita gente boa Muita gente boa Para se apresentar Hoje e amanhã Você não pode perder Quero ver essa praça lotada amanhã Para mandar os vídeos para mim Lá em Teixeira Se Deus quiser Porque a gente vai passar Sábado e domingo Na cidade de Teixeira No festival lá também Agradeço a Deus Pelas oportunidades Mas como é tempo de inverno Eu vou declamar O plantador de milho De Chico Pedrosa Tenho muitas poesias minhas Mas vou declamar de Chico Pedrosa Que também esteve comigo Em Itaperuá Tem pouco tempo Chico Pedrosa escreveu Sou eu o matuto da roça Criado dentro da mata Eu nunca usei um sapato Nunca usei uma gravata Moro perto da cidade Mas para falar a verdade Só vou lá de feira em feira Quando há uma precisão De batizar um pagão Ou chamar uma parteira Eu ontem fui resistar O meu menino mais novo O juiz estava nervoso Me gritou no meio do povo Me chamou de maltrapilho Sujo plantador de milho Ainda disse uma piada Dessas que a boca não cabe Matuto pobre Só sabe fazer menino E mais nada O juiz não tinha um fim Que enfeitasse a sua vida Eu sabendo da história Fui direto na ferida Disse o senhor Tá zangado Tem dez anos de casada A mulher não tem um fim A sua comida fina Não possui a vitamina Que tem na massa do meio A minha família é grande Dez filhos e uma mulher Sua família é pequena Mas é porque você quer A sua mulher Limbroma Quase todo dia Toma Ante é concepcionar Lhe vicia nas novelas Dorme tarde Faz tabela Mas lhe tira o principal Já vi você se queixando Que tá gastando por mês Mais de dez salários mínimos Só com perfume francês Diz que a vida é uma bomba Que foi e não foi Leva tromba Com mercadoria falsa Comprar perfume estrangeiro É pra quem possui dinheiro Nos quatro bolsos da calça Ah doutor Na minha casa Lá ninguém não fala em luxo A não ser uma simples roupa O resto é em cheiro bucho Não acostumei meu povo A comprar sapato novo Toda festa de São João Ao invés do colar de ouro Comprar rabada de um touro O modo de fazer um pirão Nem me importa com perfume O que cheira na minha casa É o cheiro da carne assada Pingando em cima da brasa E a minha mulher Maria Goura, disposta, sadia Pra toda vez que eu quiser Botar fogo na manteiga Que pra isso a minha nega É mulher sendo mulher Como galinha caipira E não galeto de granja Ao invés de coca-cola Toma um suco de laranja Com rapadura de mel Tem mais um embaixarel Conversa longa me atrasa Quer ver a mulher ter fim? Bote o plantador de mim Pra dormir na tua casa Obrigado, obrigado A nossa ex-prefeita Inara Marinho Tá por aí? Tá não, não? Fiquei bem pertinho Prefeito Inara Marinho Daqui posso lhe avistar Pela ponte das porteiras Vou lhe parabenizar A você, muito obrigado Mesmo irritando de nada Eu passei a molhar Obrigado Inara Ótico Se eu tivesse tomado outro Eu tava melhor, viu? Não, bebo não é brincadeira Gente Isso é muito bonito Poesia Quero que vocês aprofundem mais Como disse o prefeito Onildo Tá ali também Esses meus olhos Tavam me trocar É Como disse o prefeito Onildo É muito bom fazer esse incentivo Porque vocês não sabem Só quem tem muito Tem que ter uma sensibilidade Muito grande Pra entender o que é poesia O prefeito Silvano Dudu Eu tenho um trabalho Que fala nos antepassados De Caraúbas Todos E Quando fala no seu pai Ele Isso é muito bom Isso é um carinho muito grande Você que é poeta Aprofunde Você que gosta de poesia Aprofunde Porque é bom demais Pessoal da família de Vanim Não fui melhor Confesso Por Muitas emoções Como dizia Roberto Carlos Isso me toca A gente era como Dois irmãos Grande poeta Cara muito inteligente As coisas de poeta Ninguém Ninguém sabe entender Eu não sou Um profissional Brinco de poesia Mas o raciocínio O raciocínio de poeta É muito rápido Eu Confesso a vocês Que Se vier me perguntar Que grau de estudo Eu tenho Como já foi muito Perguntado isso Eu não sei Eu estudei um pouquinho Com Sebastião de Luiz Buzia Nas porteiras Talvez Seja zero E fui convidado Para dar uma palestra Na universidade Onde Davi Está estudando em Campina Grande Aí um dos alunos Vê como eu sou modesto Aí um dos alunos disse O senhor tem Que grau de estudo Quase nada Ele disse Com tanta inteligência assim Você não pensou Estudar na universidade Eu disse Não, eu estou querendo Dar aula na universidade Eu sou modesto Eu sou modesto É muito rápido O raciocínio de poeta É muito rápido É muito bonito Ah meu Deus Se Radamés Subisse Vocês acreditam Que são 13 poemas Ele declama os meus Quase todos E eu sei bem pouquinho A minha sorte é que hoje Ninguém pediu os meus Tem a venda da serrota Tem a casa de mãe sinhata Hein Radamés Declama tudinho Pois é Enrolei demais Quem é o próximo É você A Gracia Fernanda A Gracia Daiane Gilmar Eu vou te chamar de lindo Tu é meio lindo Obrigado cara Pelo convite Eu agradeço A Gilmar Pelo convite Que fez Para mim Foi grande prazer Estar aqui com vocês Não sou nenhum Um braulho beça Mas quando quiser Me peça Que eu volto aqui Outra vez Valeu Tchau gente Beijo no coração De cada um Obrigado Fui Só mais um pouquinho De paciência Pesquisando A fonte de pesquisa Como eu já disse Ivaninho Tu tens O Facebook Então Lá tem poemas Curtinhos Tem lives dele E um Muito engraçado Que ele fala É sobre a importância De fazer a barba Para o homem Que é meio que Ele faz Uma espécie De transformação E ele Faz a poesia Dele em cima disso Que estava feio Depois que fez a barba Se tornou Um belo homem Então é bem curto Bem interessante Bem simples Que você sente O poder Que a poesia Faz com as pessoas Então só para fechar aqui O poeta João Ele declama muito bem Vai trazer algumas Declamações para vocês E agradecendo já O grupo que eu fiquei Que já estamos concluindo aqui A presença de todos vocês Nós Eu Particularmente Passei por uns Dez Festivais de cultura Do Festival de Garanhuns Festival de Remígio Nova Alagoa Nova Bar de São Miguel Cabaceiras Caraúbas Justamente para entender E viver A importância Desses festivais E de colocar nas pessoas Essa paciência De contemplar a beleza Que é a cultura Que é a poesia Os poetas Então o João agora Vai apresentar Algumas declamações Em homenagem A Vaninho E aos poetas Da literatura Nacional Boa noite pessoal Tudo bem É uma honra Estar aqui Meu nome é João Eu sou de Recife Eu trabalho aqui Com topografia Aqui no projeto De regularização fundiária Com parceria aqui Com sindicato Prefeitura Universidade E tudo mais Mas também Eu tenho Uma veia Assim Poética Eu gosto de poesia Desde novinho E é uma honra Estar aqui Conhecendo essa família Maravilhosa Que eu Estou querendo conhecer ainda Através do contato Com o Fernando Aqui Desse projeto Também Que foi aprovado Na Lei Paulo Gustavo Eu conheci alguns poemas De Vaninho Pelo Facebook Como o Fernando Me mandou E Vaninho É um tipo Um típico Pelo que eu vejo Assim Um pouco Que eu entendo É um típico Poeta nordestino Mesmo Que tem aquela estrutura De poesia Riquíssima Filosoficamente Emotivamente Sensitivamente Filosóficamente E estruturalmente Pela própria literatura Estrutura de versos Seja ele como A própria Dayana Lembrou No início Ao recitar Manuel Bandeira São cestilhas São quadras São poemas Mais longos De cordel Também E também Tem versos livres Sem rima Mas com muita Musicalidade É riquíssimo A poesia De Vaninho E eu vou fazer Um paralelo Aqui Com um poeta De Pernambuco De Itapetim Que assim como Vaninho Era analfabeto Das letras Da academia Da escola Mas era Muito alfabetizado Riquíssimo Intelectual Da natureza Da filosofia Humana Profunda Que Todos nós Temos esse dom De alguma forma Através do encantamento Da arte Tem isso O poeta De Itapetim Com os versos curtinhos Assim como O que eu peguei De Vaninho Ele fala Mesmo assim Leonardo Bastião De Itapetim Tudo que o homem Estudou Para a natureza Foi pouco Que ele não faz Um coqueiro Se inventar Fica louco Procurando a encanação Que leva a água Do chão Para botar Dentro do coco É muito disso mesmo Apesar de muita gente Da academia Se dizer Estudiosa demais Enfim Eu fiz curso superior Também Mas é muito pouco Para Eu não consigo Muitas vezes Acessar A simplicidade E ao mesmo tempo A complexidade É a simplicidade Complexa De uma poesia De um poeta popular Como Leonardo Bastião Como Vaninho Como tantos outros E Para honrar Também A poesia Paraibana Apesar de eu ser Pernambucano Bairrista Mesmo assim Doente Paraíba É um berço Também Muito profundo De poesia De cultura De arte E eu vou recitar Um poema Que é de Manoel Manoel Chudu Que é de lá São Sebastião Félix Um negócio assim Salgado São Salgado São Félix Inclusive Tem uma rua lá Com o nome De Manoel Chudu Que ele Ele começa Educadamente Assim Pedindo licença Mesmo assim Meu cordel Estradeiro Meu cordel Estradeiro Vem lhe pedir Permissão Para se tornar Verdadeiro Para se tornar Mensageiro Como a força Do teu Truvão E com as asas Da Tanajura Fazer voar O sertão Meu mochotocorado De chique-chique Faz cheiro Onde a cascavel Cuchila Na boca Do cangaceiro Eu também Sou cangaceiro E o meu cordel Estradeiro É cascavel Poderosa É chuva Que cai maneira Aguando A terra quente Erguendo Véu de poeira Deixando a tarde Cheirosa É planta Que cobre o chão Na primeira Truvoada A noite Que dá-se fria Depois da tarde Molhada É seca Desesperada Rasgando o bucho Do chão É inverno E é verão É canção De lavadeira Peixeira De lampião As luzes Do vagalume Ao pendre De casarão A cuia Do velho cego Terreiro De amarração O ramo Da rezadeira O panço De fim de feira Janela De caminhão Vocês Que estão no palácio Vem ouvir Meu pobre pinho Eu não tenho cheiro Do vinho Nem das luvas frescas Do lácio Mas eu tenho Uma cor de inácio Lá da serra Da catingueira Um cantador De primeira Que nunca foi Numa escola Pois o meu verso É feita fosse Do caçaco Corta cana Sendo de cima Para baixo Quanto corta Como espana Sendo de baixo Para cima Voa do cabe Sidana E para fechar Mesmo assim O tempo Voa depressa Ainda Que se reaja O tempo Voa depressa Ainda Que se reaja Desculpa gente Eu estou muito emocionado Aqui Queria fechar Com um vaninho Mas acabou Que eu Esqueci Sim Vou pegar o celular Que é Melhor Eu conheço ele Recentemente A partir de Fernanda Estou entrando em contato Com a família agora E nesse Nesse momento especial De nervosismo Mesmo De estar aqui Diante de um público Muito querido Eu vou recitar Ele Escrito O tempo Voa depressa Ainda que se reaja A esperança Não morre Correndo Nos encoraja O tempo Não para e corre A gente Se parar Morre Morrendo Também viaja É isso né Vaninho Fez uma viagem Na poesia Na vida A partir da morte E ele está vivo Ele fez uma viagem Da matéria Para O que está Para ficar vivo Dentro da gente E é isso que Esse trabalho Importa De Fernanda Da família Também De eternizar Espero que Exista mesmo Nesse apoio Das prefeituras Da secretaria Para que Essa poesia De Vaninho Esse nome Esse homem Esse poeta Se eternize Nos nossos corações E na nossa memória É isso E boa noite gente Obrigado Para finalizar Para finalizar agora Eu agradeço Eu agradeço imensamente Protagonista Protagonista Também Uma parte Uma parte essencial Portanto Entender Que a saudade Não tem Não tem o poder De trazer De volta O que se perdeu O passado É um lugar Onde as lembranças Ficam Mas o futuro É uma flor Que sempre está A florescer Há uma beleza Na capacidade De aceitar As inevitáveis Despedidas A permitir Que o coração Se cure Com o tempo Saber que a vida É feita de capítulos Que se encerram Para dar lugar A novas temporadas De aventuras E descobertas Abraçar a mudança Com coragem E determinação Confiante De que cada despedida É um convite Para nossos começos E daí Vem um sorriso E diz Adeus Silêncio Por favor Então é isso Pretendo continuar Ajudando Estimulando Despertando Neles O prazer De viver O prazer De representar Seus sentimentos Nas suas obras E do menor Para o maior Eu já agradeci Mil vezes Mil vezes É pouco Para agradecer A família de Ivani Para encerrar Enquanto nós Descemos aqui Do palco E abrimos o espaço Para as próximas Atrações que virão Vou finalizar Expondo Parte de um poema Importantíssimo Sobre os poetas locais Sobre esse poder riquíssimo Que nosso município tem Agradeço a todos Peço perdão Pelas falhas E é isso Fazer mais uma live aqui Vamos resgatar Vamos resgatar o passado Vou resgatar o passado Que eu nem era nascido Mas eu fui bem informado Por alguém esclarecido Que contou-me quase tudo Então eu fiz um estudo Um resumo parcial Sobre o que aconteceu E como foi que nasceu Nossa história musical De quarenta para cinquenta Num tempo de muito atraso Alguém já se movimenta Como se viria no frazo Que buscava a diversão Fabricando violão Uma bela brincadeira Para depois tocar ao vivo Num violão primitivo Com tarraxas de madeira Mais que duas posições Quase ninguém aprendeu Com algumas exceções Mas ninguém desvaneceu João Frazo Com alegria Sempre que alguém pedia Ele dava o seu melhor E cantava uma canção Chamada Camaleão Segurando em dó maior O senhor José Roberto Foi quem mais incentivou Por ele foi descoberto Sebastião de Fulô Além de Doda e Tomim Geraldo, Hermes, Tozin Aprenderam no capricho E o velho Tomim de Lia Entuava a melodia Com Doda e com carrapicho O forró de violão Era muito divertido Se dançava sobre o chão De barro puro batido Depois o forró Mas logo de madrugada Se dava uma aguada Para baixar a poeira Depois o forró seguia Só parava a luz do dia Era muita brincadeira A falta de um violão Com um arame e um pau Bibiu e Sebastião Tocavam num birimbau Um instrumento fanhoso Além do eco saudoso De um pandeiro bem batido Reco, reco e um melê E só parava o quelelê Quando o sol tinha saído Mas vocês tinham que ver Sebastião de Fulô O homem tinha um saber dado Pelo criador Mas o povo não gostava Quando ele a parte parava Só se ouvia o sussurro Porque vinha uma piada Um copo da aliada E um tremendo pé de burro Em festas de casamento Tinha que ter violão E havia um revezamento Primeiro Sebastião Depois tocava Tominho Do lado esquerdo Do Pinho E conseguia solar A marcha dos marinheiros E o clássico dos brasileiros Tico-tico no fubá Quem deixou a sua marca Atendia por Zezé Foi um grande patriarca E ainda hoje é Um nome que tem valor Que sendo compositor Em solos de violão Fez o próprio musical Um clássico regional O seu cavalo do cão Zezé foi tão importante Para a música regional Que chega a ser incessante O seu gênis musical Basta ver a filharada Quase toda musicada E netos que segue a linha Como Naldo Sanfoneiro A Mauri O Forrozeiro E a cantora Deusinha Geraldinho de Memena Foi um grande Seresteiro Tozinho Quando entrava em cena Era samba O dia inteiro Ninguém conseguiu Cantar A altura de cacá E nem de tom Indilia Para tocar no violão Em toda essa região Igual Hermes Não havia Já morreu Sebastião Mas ficou o seu legado Se lamenta O violão Que por ele Foi tocado Toinho Deixou saudade Zezé viveu À vontade Preparando Em seu destino Um filho Em particular Que um folha Aprendeu a tocar Seu caçula Jusserlino Já morreu Também cacá Mas como Mas assim Como deusinha Também aprendeu Cantar A sua filha Dudinha Geraldo Já morreu Doda Desapareceu Toinho Nunca vai voltar Porém Tudo se renova Vem uma geração nova Assumindo seu lugar Que tal Essa geração Que tem Bruno nos teclados Rodrigo no violão São dois jovens motivados A genética não se muda Yasmin também Estuda na ânsia De ser artista E tem Márcio Na batera Que já é mais uma fera Um músico instrumentista Parabéns ao meu pau-ferro Mais artista O lugar Em verdade Agora encerro Tristonho Por terminar Antes eu deixo Um recado Você que nasceu dotado Aprenda só o que presta Não abandone a cultura Invista na compostura Na boa letra Que resta Obrigado Eita meu Deus Eu acho que depois De toda essa apresentação Né minha gente Só Jesus Né Pra gente continuar Se vocês gostaram De verdade Por favor Mais umas palmas Aqui Vamos aplaudir Ivaninho Eu queria Declamar uma coisinha Pra vocês Que é uma poesia Que se chama Recomeço Mas eu vou começar Ela pelo meio Né Pra não se alongar tanto E ela diz assim É preciso de um fim Pra poder recomeçar Como é preciso cair Pra poder se levantar Nem sempre engatar A ré Significa voltar Remarque aquele encontro Reconquiste um amor Reúna aquele que é bem Reconforte um sofredor Reanime quem tá triste Reaprenda Na dor Se refaça Relembra o que foi bom Redescubra algum dom Reaprenda quando errar Rebole quando dançar E se um dia lá na frente A vida der uma ré Recupere sua fé E recomece novamente Braulio Bessa Agora eu queria convidar vocês Mais uma vez e novamente Pra ir aos nossos espaços Até ele Aproveitar as exposições Aproveitar as pessoas Ana Paula tá ali Com seus olhos essenciais Quem puder ir lá Conhecer um pouquinho Dos olhos Os meninos que estão ali Fazendo a exposição De suas artes Também temos aqui Micaela e família Completa Expondo tudo que eles fazem Em casa Os meninos aqui do lado Também E aí eu recomendo Que vocês vão lá Dê um apoio Uma força Tá certo? Agora eu vou chamar Uma pessoa Muito, muito, muito Especial Eu acho Que pra São Domingos Do Cariri É um ator De alta performance E ele se chama Levi Valentim Palmas pra Levi Por favor E ele vai Encenar aqui pra vocês Uma belíssima Íssima apresentação Depois de algum tempo Você aprende A sutil diferença Entre dar a mão E acorrentar uma alma Você aprende Que amar Nem sempre Significa apoiar E que companhia Nem sempre Significa segurança Você aprende Que beijos Não são contratos E que presentes Nem sempre São promessas E você começa A aprender E aceitar Suas derrotas De cabeça erguida E com olhos adiante Com a graça De um adulto E não com a tristeza De uma criança Você começa A aprender E a construir Seus terrenos Do amanhã O que você não fez hoje Porque o futuro É incerto demais E costuma Nos deixar na mão E você aprende Que maturidade É algo que se constrói Com o tempo E com muita prática Você aprende Que amor Que amor Amor O que seja o amor Então portanto Plante seu jardim Decore sua alma Nunca Mas nunca Espere Que alguém lhe traga flores Aprenda Aprenda Que você é forte Você é capaz E sempre vai querer E chegar onde você sempre sonhou Possa ser difícil Possa ser complicado Possa ser demorado Mas você consegue Você consegue Porque você é capaz Não liguem O que os outros falam Não liguem Pelo que o mundo Vai falar de você Seja você Por você Porque você Realmente Você é um artista William Shakespeare Boa noite a todos Meu nome é Levi Valentim Tenho 18 anos E Eu fiz parte do projeto Da Lei Paulo Gustavo Eu escrevi meu projeto Com o nome Artista Carerizeiro Um olhar para o teatro Eu sempre fui Uma criança muito excêntrica Eu sempre gostei das artes Eu sempre que estava ali Na escola E na apresentação Eu sempre fui envolvido Então Em 2021 Abriu uma oficina No Crais De teatro Cadê Inara? Está ali, né? Eu quero agradecer muito a ela Que ela sempre deu apoio Em tudo que eu precisei E fui atrás A minha família Que está ali E Atualmente Eu estou cursando teatro Em Campina Grande No teatro Cine São José E O que eu acho Que Eu tenho muito Do que desfrutar ainda Da minha arte Eu tenho muito Do que descobrir Eu sou um ator novo E Eu ainda estou aprendendo Eu ainda estou em constante Aprendizado Eu acho que Eu vou falar uma coisa Que eu acho que É um pouco complicado A arte da atuação Ela não é valorizada Mundialmente Eu acho Ainda que Ainda tem que aprender A ser valorizada Algo também Que eu vejo Que aqui Está começando agora Eu acho que Eu sei Que eu vou chegar Muito longe Porque eu posso Eu quero E eu consigo Só entrego Nas mãos de Deus E Ele vai me mostrar O que é o melhor Para mim E eu vou construir Então Boa noite E obrigado Pela atenção Levi Muito obrigado Pela sua apresentação Viu Você foi incrível Mais palmas Para Levi Por favor Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E pessoal Agora eu vou chamar Uma pessoa Que foi muito importante No processo Foi extremamente importante Ela é uma pessoa Iluminada A arte transborda Por dentro E por dentro Da casa dela E por ela E eu queria chamar Aqui para vocês Micaela e família Por favor Uma salva de palmas Por gentileza Obrigada Boa noite Boa noite Eu sou Micaela Para quem não me conhece Eu sou uma carioca E fui adotada Por São Domingos do Cariri E agradeço A todos Que estão presentes Aqui nessa noite Fui uma das contempladas Pela Lei Paulo Gustavo E fico muito orgulhosa E agradecida Por todos vocês Eu Com o apoio Da secretária Inara Que acreditou No meu trabalho Virei professora De pintura em tecido A minha arte Eu tenho um nome Artístico Que eu acho Que algumas pessoas Aqui já conhecem O meu trabalho Eu sou a menina Do bonequinho De biscuit Eu sou A mimada Artes E eu não sou A mimada Artes Sozinha Gente A mimada Artes É composta Por mim E pela minha família Ali está meu esposo Dá um tchauzinho aqui E aqui está O mimada Artes Eu Como mãe De gêmeos 14 anos Não tinha muito O que fazer Vamos cuidar De filhos Então Para a graça De Deus Criei O mimada Artes E aqui São Domingos Do Cariri Depois De alguns anos Morando aqui Adotada por eles Agora fui registrada Vamos dizer assim Adotada por São Domingos Do Cariri Tive a oportunidade De expor o meu trabalho Eu trabalho Com biscuit Vagonite Ponto cruz Pintura em tecido O meu menino É o crocheteiro Da casa A minha menina Faz o vagonite E eu tive A oportunidade De ter uma turma De pintura Em tecido Dá tchauzinho A minha turma aí Obrigada Pela presença De vocês Vocês me trouxeram Até aqui E eu agradeço A Deus Pela vida De todos Que estão aqui Muito obrigada Venha conhecer O nosso trabalho Fizemos com muito amor Com muito carinho Hoje Quando vocês Se ouvirem falar De mimada Artes Sou eu mesmo A menina do bonequinho Muito obrigada Ótima noite Obrigada 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 Pessoal, a gente vai aguardar um minutinho Enquanto a Daiane foi se trocar Ela estava aqui no palco fazendo o serviço de locução Ela foi se trocar, pedi só dois minutos a vocês Enquanto a Daiane se troca para se apresentar Tá bom? Esse é o primeiro festival cultural de São Domingos do Cariri Com os artistas da terra Da Lei Paulo Gustavo Tem essa apresentação de hoje Amanhã também tem a apresentação aqui em Praça Pública Convite sua família, convite seus amigos, seus parentes Para vir prestigiar os artistas da terra As Pratas da Casas Amanhã também tem diversas apresentações Aqui no primeiro festival cultural de São Domingos do Cariri Vamos convidar a Daiane com o seu grupo de dança Grupo de dança e da instrutora de dança Daiane Rodrigues Vai se apresentar Já pode vir aqui para o palco Para fazer as suas apresentações Daiane Então é aqui mesmo, viu? Vai ser aqui embaixo mesmo Daiane, já pode chamar, já está tudo pronto Já está pronto aí, Santinho? Mandar um abraço aí para a turma da Conecta Comunicação Atenção Então, vamos receber agora o grupo da instrutora Daiane Rodrigues. Com vocês, recebam eles com a salva de palmas! Boa noite, povo, que eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Eu vou cantar com muita alegria! Vou apresentar essas baianá da Maria! O povo que eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! O povo que eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! O povo que eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! O povo que eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Seu jeitinho me faz relaxar! Esquecer essa coisa faceira! Desse jeito, não sei o que será! Felizmente, morena você! E da lambada me faz temperar! Dançando lambada Dançando lambada Dançando Lampada 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 Música Música Aplausos, aplausos Com as palmas O público Essa foi a apresentação Da Estrutora Daiane Rodrigues A gente agora vai receber As apresentações de Da Galega do Forró e Romaro Lima Cadê-los? A Galega do Forró, a ministra do Ministério Chega Galega, cadê Romaro Lima? Olha amanhã tem Grandes apresentações aqui em Praça Pública, viu? E se encerra amanhã as apresentações com o show De Zé Batista dos Teclados Todo mundo convidado para esse grande show Galega, você armou uma bailarina, foi? Eita Chega, Ju Tu escutou, João Arrelo? Olha aí o violão Olha aí Olha aí Ele deve ficar no palco Romaro Lima Vai preparando aí As cordas vocálicas Daqui a pouco é você Primeiro festival cultural Aqui em São Domingos do Cariri Festival esse Que trouxe apresentações Hoje na sua primeira noite Dos artistas que foram Contemplados Pela lei Paulo Gustavo Aqui em São Domingos do Cariri Em sua primeira noite Amanhã tem a segunda E última noite De mais artistas Do Sim Pessoal, boa noite Voltei aqui, viu? Eu voltei para agradecer De verdade Voltei para agradecer Cada um que está aqui Que assistiu Quem gostou Quem também não gostou Eu agradeço demais Eu agradeço ainda mais Porque a gratidão Ela é a base de tudo Além disso Eu quero agradecer O apoio da prefeitura Na pessoa de O Nildo, né? A Gilmar Eu quero agradecer Assim, imensamente Pela paciência E a disponibilidade Dele, né? Além da garra De estar correndo Atrás das coisas E tudo mais Outra coisa Que eu queria falar Era sobre a dança A dança É uma forma De expressão Do corpo Através de movimentos De uma música Eu espero De verdade Que vocês tenham sentido Isso pela música Que nós escolhemos Quero dizer também Aqui Que eu sou muito pequena Para o que São Domingos Pode trazer Né? Eu diria Que eu não sou Nada Que Bibi Que estava aqui É muito melhor Do que eu Que Eric Que está aqui Muito melhor Do que eu Que Levi Meu Deus do céu Nem se fala Todo mundo Que estava aqui Era muito melhor Do que eu E depois deles Viram melhores Do que eles E é isso Que a gente tem Que ter aqui E é isso Que a gente tem Que incentivar aqui Que as pessoas Sejam cada vez Melhores Do que nós Fomos e somos Por isso Eu queria agradecer Novamente Obrigado Pela paciência Né? Acho que é a primeira vez Que eu falo Para um público Tão grande Assim Me sinto grata Primeiro a Deus Depois a vocês Pela paciência Muito obrigado Muito obrigado mesmo E dancem Viu? Dancem muito Porque dançar É viver Beijo Tchau 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 Eu quero avisar vocês Que o cantor Romaro Eu quero comunicar a vocês Que o cantor Romaro Lima Já chegou por aqui Vai ter uma grande apresentação Ele disse que preparou Com exclusividade Para vocês Ele está ali Já todo Só faltou aí O chapéu Daquele Daquele homem de braços Do forró Romaro Te prepara Hoje tem que Botar o povo Para dançar aqui A galega O ministro Já está pronto aí Já está tudo pronto aí João João é Meu e uma utilidade Bem cedo Mas eu Nasci o mar Já agora é tocando Trabalhando Esse homem vai em dois de cedo Daqui uns dias Vai ser meu Amigo do peito Do coração Isso faz raiva Meu que é bem ainda Bora galega O povo quer ouvir A galega do forró Diz que Diz que a galega do forró Está fazendo um videoclip Aí que vai passar Até no Faustão Vamos embora Receber a galega do forró Está pronto aí João Vitor Trouxe aí o negócio Oi Galega do forró Vamos embora Gente Oi Oi A Galega do Forró tá parecendo Com um peneiro charmosa Toda de rosa Cadê minha cantora, minha futura cantora Chega minha futura cantora Vamos embora pessoal, vamos receber mais um artista Aqui do nosso primeiro festival Costural Com vocês agora recebam ela A ministra do ministério do forró Galega do forró Oi gente Palmas pra Galega né Muito obrigado Primeiramente é um prazer né É uma honra pra mim Me apresentar no festival da cultura de São Domingos do Cariri Todo mundo sabe Eu cheguei em 2018 Aqui em São Domingos Mas sou cria de São Domingos Sou raiz E quando eu cheguei em 2018 Que eu descobri O tanto de talento que tem na nossa cidade Eu sempre me preocupei O porquê de não botar a cultura pra frente né E graças a Deus Os nossos Nossa turma da prefeitura Nossos superiores Abraçaram a causa Só tenho a agradecer Ao prefeito Anildo Nesse prefeito Anaba Todos os vereadores Todos o apoio né Nosso amigo lindo Nosso amigo Gilmar Muito obrigado pelo apoio A nossa cultura Até porque São Domingos é uma usina de talentos Ando devagar Ando devagar Porque já tive prece Levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Cante comigo Eu nada sei Conhecer as banhas e as banhas O sabor das matas e das maçãs É preciso amor pra poder Cante comigo É preciso paz Pra poder seguir É preciso a chuva Para florir Penso E cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou contando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as banhas E as banhas O sabor das matas E das maçãs É preciso amor Pra poder puxar É preciso paz Pra poder seguir É preciso a chuva Para florir Segura, João Só no violão Meu amigo João Vitor Que é também um dos grandes artistas Aqui da cidade Mais uma vez Parabenizar a homenagem Nada mais do que justo Do nosso amigo E querido eterno Vaninho Eu que tive o prazer De ter como amigo De ter o conhecido No outro projeto No outro projeto A gente participou junto Ele dizia pra mim Galega Isso é uma alegria Isso é uma alegria Pra nossa cidade Nós Os artistas Sermos reconhecidos Mundialmente Né? Porque O Alder Blanc foi Nacionalmente Nacionalmente Vamos botar assim Pra todos os artistas Inclusive os de São Domingo Então eu fico muito feliz De ter participado Da vida de Vaninho Vou fazer a minha música Não deu tempo Da gente Porque a minha É um videoclipe Do projeto Do Paulo Gustavo Que é uma música minha Então ela vai ter que ser Totalmente editada Trabalhada Vai ser lançada No São João Se Deus quiser Aqui no nosso palco O clipe da música Da Galega Tive que botar A minha música Vou fazer um pouquinho Dela pra vocês Que depois vocês vão assistir Em primeira mão O clipe dela Completo Tá certo? Essa canção Nada mais é Que um desenho Desabafo Essa canção Nada mais é Que a minha dor Essa canção Nada mais é A esperança De que um dia Eu possa Reconquistar O seu amor Quando no rádio Ouvi tocar O meu apelo Sou eu tentando Te entregar Meu coração De novo Sou eu pedindo E sonho Outros sonhos Esquecendo Que sou O seu maior amor Sua eterna amante Essa música é minha Letra minha E vai estar E vai estar sendo Já está sendo Produzido O videoclipe Já foi gravado No estúdio Se Deus quiser Em junho A gente está fazendo Ela ao vivo Aqui E vai estar passando No telão O clipe Que a gente vai gravar E vai estar E vai estar Bom demais E bonito demais Especialmente Para vocês Divulgarem É claro Que é música Minha Letra Minha Vai que não Estoura Aí Né Pai Bom não Mel Vou soltar uma musiquinha Aqui Enquanto Romário Se prepara Se ajeita Palmas aí Né gente Por favor Porque artista Adora palmas Né Vocês sabem Artista Adora uma palma Santinho Nosso amigo Santinho Grande artista Também de São Domingos Muito bem Quero ir lá Viu Santinho No negócio lá Viu Santo Cast Muito bem Santinho é diferente Ai de hoje não Menino Vamos fazer um forrozinho Um pouquinho de cultura Da Pode dançar que vai começar o forró agora, né? Se você não teria Hoje rogo um para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Bora, Bruno! Pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui E sou o seu verdadeiro amor Amor E não, não deixe tu Bora, Patricinha! Pra depois! Uma grande artecha também da cidade, Patricinha! Oh, oh! Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Bora, Romário Lima, vai se preparando aqui! Chega! Ó, vivo no Festival da Cultura São Domingos Cariri, primeiro festival De muitos Calega do forró E sem você eu não teria Eu não teria, não Motivo algum Para viver feliz Cantei comigo! E quantas vezes, baratias? Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Canta, meninas! Vem que eu te quero amor Eu sempre fui O seu verdadeiro amor Amor, amor Não, não deixe tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer E tome forró Agora, Romário Lima Eita, Jorge! Vai, menino! E bem, sucesso pra galera Canta comigo! Certo, cestas antigas! Chega! Morelo! Sabia que você não resistiria a mim, me beijo Todo mundo falou Canta comigo! E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Agora, Sandinho Mas não ouvi ninguém E não que é o nosso bem Eu me dediquei Vou balançar a botão, né? Não! Por nós dois do bem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E o quê? E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Para Bruno Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca Especial 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 pra Bruno Gravando tudo, Romário Lima Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simbora Coração tem um brau do som, hein? Chega, Romário Se joga Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz E o quê? Mas não ouvi ninguém E não que é o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do bem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Brulinha Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Quem tá gostando Bate palma e faz barulho, menino É bom não, é mel Vou botar sucesso no meio do mundo Quero ver quem vai cantar essa comigo, viu? Você pra mim foi do som De uma noite sem fim Me acendeu o que sou Muito bem, Fernanda E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Homem das cobras Eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E o quê? E só morrer de prazer Quem sabe canta Caso do acaso Caso do acaso Bem marcada Em carta de tarot Oh, oh, oh Meu amor Esse amor Cartas claras Sobre a mesa É assim Sino do destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh, oh E meu amor Esse amor Tava escrito nas estrelas Tava assim Para arrumar o lima Se joga Você pra mim foi o som De uma noite sem fim Me acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Caso do acaso Bem marcada Agora eu tenho Grande cartão E marcando presença Meu amor Esse amor Cartas claras Sobre a mesa É assim Sino do destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh, oh E meu amor Esse amor Tava escrito nas estrelas Tava assim Só no popurri Oh, inundiferente E caramba Quem é o peixe Quem é o peixe que tá me ligando Eita Virre Maria Alguém ajuda ele aí minha gente Quero saber Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei Por que explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só eu sei Forró bom é um desses Que derruba até o cabo E quero saber O que sinto por você Ou vendo De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei Por que explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só eu sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fique esperando você me olhar Pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver E tome só Ô vento diferente Bora arrumar o Lima Chega pra cá meu rei Ô Romário Chega pra cá meu rei Fazer minha ensaideira Só pra gente brincar um pouquinho Calma Calma, deixa eu respirar um pouco E o que? Nós somos os outros Olha a gente nessa cama de novo O que você sente O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Simbora Tá E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Cresceu gostoso Ah E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Ah Feb Tiff me ligando Esse é o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os outros Olha Corta a parte Que eu falei esse negócio O que você sente Quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Cresceu gostoso Ah E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou um choro no rosto Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Sabe Falar não um pouco Cresceu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Eita Chega Vem embora Romário Cuida Sai desde a galega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E se anabolar E se anabolar E não vê Estou ficando logo apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada De amor De o que? Saudade parece cerveja Que de convenino De serpente doida Pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é de fechado no deserto Se não tem amor por perto Fica igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Pega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega E a gente se entrega E chora sem querer E a gente se entrega A gente se entrega Pissa na bola E não vê Simbora Primeiro festival Na cultura do sol Domingos Jucariri É bom não é bom Grandes artistas Nossa cidade Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Falta até uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Pega a gente a vida inteira Baixou de novo Saudade Baixou de novo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega Romário Vem te adiantando Cuida Cadê teu cuida? Chora sem querer Vem te adiantar Vem te adiantar Vem te adiantar Só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente ninar Uma criança Pra gente adorar E tudo no sufoco E o que? E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar E meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Eu sei chururu A cara de sanguinha Sambuco E até maracatu Pra te fazer feliz Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém Você quase passou mal E o que? E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar E meu baião Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Meu baião Coração Vou fazer minha saideira Meu baião Coração Não, vou fazer minha saideira Quero pedir, vou, agora vou fazer minha saideira É o que, homem? Não escutei nada, diga de novo Na sequência tem Romário para fechar nosso evento Lembrando que amanhã todos estão convidados Tem mais artistas se apresentando amanhã, viu? A partir das 18 horas, né? A partir das 18 horas, todo mundo convidado Vai ter várias apresentações Amanhã tem uns violeiros, Zé Baibino Quero também mandar, deixar aqui registrado um alô muito especial Para a nossa grande artista que tem também aqui na nossa cidade Que é Patrícia, né? Patrícia aqui é uma grande artista Não pôde vir, eu chamei ela, convidei Não pôde vir que está em Campina Mas eu a convidei E disse que não poderia vir devido ao trabalho Que ela está com curta-metragem lá também Então deixo aqui desde já o grande abraço Em nome de todos nós artistas, né? Minha saideira Santinho, deixa de cutucar o buraco Muito obrigada a todos vocês Desde já lembrando que em junho tem o lançamento do clipe da Galega Eu lembro quando me deixou Que eu bebi por você Preta, Jorge O coração tava doendo E não parava de... Eita, Jorge Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai me amar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você E amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Seu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E muito melhor que você Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você Eu bebi por você O coração tava sofrendo Santinho parou de novo, menino É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou O teu amigo cuidou E ele cuidou Agora meu amigo Mauro Produções E ele cuidou, cuidou, cuidou E muito melhor que você Ao vivo Obrigado 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 gente Valeu Parabéns a todos os artistas Que se apresentaram Os que ainda vão se apresentar Deus abençoe a todos nós Obrigado 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 Oi 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 Tá aí Essa foi mais uma apresentação Mais uma prata da casa A galega do forró E agora vem Nosso amigo Romário Lima Que vai Também aí se apresentar Né É uma prestação de conta No primeiro festival cultural aqui Dos artistas da lei Paulo Gustavo Lembrando que O cantor Romário Lima Está aí Um becado Todo pronto já Eu vi dizer Eu soube Eu não sei se é verdade não Que a camisa Que a camisa Do cantor Custou 600 reais Só pra se apresentar aqui hoje Viu 600 reais Eu vi dizer Eu vi dizer Eu vi dizer Veio dizer que ele comprou em Campina Vi dizer que ele não alugou um jatinho Pra posar aqui hoje Porque não tinha o espaço Mas a camisa é de marca Custou 600 reais Viu Dominguinho Já está ali se aprontando Né Pra se apresentar aí com o Romário Luizina Zabumba De Ilse Aí Então aqui é só artista Meu filho É só artista Essa é a primeira noite Dos artistas Aí da lei Paulo Gustavo Primeiro festival cultural Amanhã tem Outros artistas Olha gente Aproveitar que eu estou aqui No microfone Amanhã vai ser apresentado A minha apresentação Como artista da terra Vai ser É Um documentário Com os artistas da terra O nome do documentário É o best dos artistas Viu A gente selecionou Os artistas daqui Quem Topou se apresentar A gente filmou Outros a gente não conseguiu Contato Mas a gente Fez aí Um documentário Bem bacana Bem bolado Com os artistas Desde Dos antigos Até Os atuais Meninos Tá pronto aí Que o povo Tão esperando ali Viu Primeiro festival cultural Aqui de São Domingos de Jucariri Tem a realização Da prefeitura municipal De São Domingos de Jucariri Através da secretaria De esporte Lazer e cultura Secretário lindo Aí Em nome da prefeitura municipal Agradecer a todos os artistas Que já se apresentaram Aqui hoje Parabenizar os artistas Pelas apresentações E dizer a vocês Que amanhã Encerra com Zé Batista dos Teclados Viu Amanhã é a apresentação Do nosso amigo Zé Batista dos Teclados Vai ser o encerramento Do primeiro festival Cultural E o amigo Zé Batista dos Teclados Preparou um Um Repertório Show de bola aí Romano Romano Tá pronto aí Tenha cuidado Tenha cuidado Pra não manchar A camisa De 600 reais Viu Tenha muito cuidado E aí Tem E aí E aí Oi, oi Oi, oi, oi Só um teste E oi, oi Pessoal, enquanto o pessoal passa o som aqui E eu vou passar a programação de amanhã, sábado, 6 de abril Exposição de artesanato e fotografia das artistas Micaela e Josuel e Yasmin Apresentação da Declamação dos Versos e Repente No artista Zé Balbine, convidado Apresentação cultural de Vestes e Viola Com o poeta Zé Balbine aí, seu convidado Tem a apresentação do meu documentário também amanhã Apresentação do grupo de dança de Amanda, professora Apresentação instrumental de Gustavo Nascimento E tem a apresentação musical de Zé Batista dos Teclados amanhã, viu Gustavo, eu soube que o terno dele para se apresentar amanhã Custou R$ 1.800 R$ 1.800, como devia vir a vó Para se apresentar amanhã Romário, a camisa de R$ 600, cuidado para não amassar Viu Conecta, comunicação, né Eita João Vítio vendendo um PST, viu Fazer o Pix Brincadeira, João Todo mundo estava querendo saber O assunto sangrou, viu, hoje Amanhã, logo cedo, eu amanheço lá Fazer uma live Eu já desaguchava Que é para sair agora às quatro e meia da manhã Dominguinho, hoje, está animado Santinho, está tudo ok por aí, meu filho Vamos embora, que o povo quer dizer também Que conversa não Santinho, Santinho Chegou Som Ok, teste Teste som Ok Ok, som E Oi E E E E E E E E E Som 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 Teste Som Som Da 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 Sanfona Sei Sei Se quiser zerar a máquina na caixa Sem problema não Acabou-se Primeiro festival cultural de São Domingos do Caleri Tem a realização da Prefeitura Municipal Prefeito Onildo Lindeberg Vicinal Bolígia Tem também a realização Através aí da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura Realizando aí o primeiro festival cultural Hoje a primeira noite Muitas apresentações E amanhã tem muitas apresentações, viu? A partir das 6 horas aqui na praça Nós temos um encontro Marcado Tá tudo pronto, Romário Lima Muitas apresentações Muitas apresentações Som Som Bom Bom Som E E E E E S Som E E S E E E O O Som E E E S Vamos embora, Romário? Cuide aí que o povo tá com pressa, viu? A noite seu E E E E E E A E Som Ok, em som A Teste E E Agora chegou E E Ok, em som E A A A Simbora fazemos de forró É ou não é, João Danos? Eu não sei de nada Eu só Eu só sei dizer que a camisa foi 600 reais Só precisa de um pouquinho de retorno aqui, na Aumentar só um pouquinho, né? Da sampona Na caixa aí, Santinho E tá tudo bom Não amanhece o dia, né? Domingo ainda está tão animado que a sampona vai tocar sozinha hoje Pois é, João Primeiro festival de cultura de São Luizinho, né, João? É o primeiro festival É uma satisfação enorme Está marcando presença desse capítulo, né? E aí, o maestro menino do acordeon No Zabum Beluzinho e no Triângua da Ilse Essa é a minha banda, viu? É só a nata, viu? Só o menino da pipoca E aí, só Amanhã Amanhã Pra mim, tu aumentasse o microfone aqui, viu? Amanhã Aumentasse o microfone Não faça o telefone não Ó, chega Tá Simbora, João Tá saindo com força o microfone aqui, viu? Ah, é porque manda tudo, né? Tá certo Tá certo Mas deixa assim mesmo Tá bom Oi, e, e, e Agora baixou Só, e Mas baixa a sampona também, tudo junto, né? Pronto, chegou, Sandro E, e Beleza Vamos embora, que o povo tá com pressa O povo tá doido pra dançar num pé só, ali Dançar um porrozinho, né, João? É, o povo tá animado Tá bom demais A primeira E aí, só E, e Santinho, só Nosso amigo, Sandro Só iluminação da por aí João Dantas, o homem do Cariri em Foco Homem Deixa pra lá, amanhã nós conversamos O blog que mais cresce no Cariri Paraíba Se bora fazer forró Se bora, João Santinho, tudo pronto? Menino, vocês estão prontos aí? Bora, João Estão tudo afinado aí Vamos se bora Vamos se bora, pessoal Recebam eles Romário Lima e sua banda Puxa, meu sanfoneiro Ei, tá simbora nessa bosta, Domingo Homem da minha banda é Romário Lima Tem o meu maestro Domingo na cordeira Eu quero ver todo mundo cantando assim, quero ver Teu jeito me mata, me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas pernas Me endulha essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te canto, te vejo Fez a terra flutuar Te aperte meus braços, neném Deixa teu corpo sonhar Se tu me chamas, eu venho Se não me chamas, eu venho Se eu vou te amar Eu sou maqueiro ferroado Se amar no cerrado sossegado Se amar Sou maqueiro ferroado Se amar no cerrado sossegado Puxa, meu sanfoneiro Simbora, Luizina, Zavon e Daílson Essa é a minha banda Primeiro festival de cultura do São Luiz Simbora, meu prefeito Quero ver, quero ver sim Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas pernas Me endulha essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te canto, te vejo Fez a terra flutuar Se aperte meus braços, neném Deixa teu corpo sonhar Se tu me chamas, eu venho Se não me chamas, meu março, eu vou E te amar Eu sou vaqueiro ferroado Se amar no cerrado sossegado Se amar Sou vaqueiro ferroado Se amar no cerrado sossegado Se amar no cerrado sossegado Se amar no cerrado sossegado pra minha família, marcando presença. Bora, rada, bora, aqueles, bora, mano, leu, tudo junto. Bora, Rosan. Chegando mais um. Eita, Forrozão. Isso é o repertório mais eclético no meu cariri. Forrozão, com o mar e o lindo do menino, aplausos, com o mar e o lindo do menino, aplausos. Quero ouvir! Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois fremer dentro do meu coração. Pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos, os maus olhos erradam qualquer paixão. More na faceira dos dos cabelos C.A. Eu já lasso no meu olhar. E agora, e agora quero ser seu namorado. More na faceira dos cabelos C.A. Eu Seu nosso limpo, já lançou meu olhar E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado Eita, porração Se embora, sentiu o som Quem tem uma viola, só chora se quiser Eu quero ouvir São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do viola Os maus olhos, os maus olhos É o bom qualquer paixão Morena faceira dos cabelos castiados Eu laço de fita, já laço o meu olhar E agora, e agora quero ser seu namorado Morena faceira dos cabelos castiados Eu laço de fita, já laço o meu olhar E agora, e agora quero ser seu namorado Morena faceira dos cabelos castiados Eu laço de fita, já laço o meu olhar E agora, e agora quero ser seu namorado Morena faceira dos cabelos castiados Falouzão pra minha vice-prefeita na alma Tá por aí, tamo junto Chegando mais sucesso, calvoi Sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Sou barajoso E traga meu coração Eu vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo que puder Vou pra pova queijada Puxa cheio Tudo bom? Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago o Deus o coração Cuida de ouro O vento danado Nessa vida Faço tudo que puder Vou pra pova queijada Puxa cheio Puxa que dança Cibarabraga Como levo uma boiada Trago o Deus o coração E vou seguindo a minha estrada Eita, forroza Só não balança, Luizinho Tchã, 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 tchã Serra, Amaro, Lima e São Domingos do Cariri No primeiro festival do Cultura Quero ouvir Sou calvoi, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou peão Minha gente caminha E traga meu coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró O calor de uma menina É impossível ficar só Eu gosto tanto dessa velhina Faço tudo que puder Vou pra pova queijada Puxa cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago o Deus o coração E vou seguindo a minha estrada Eu gosto tanto dessa velhina Vou pra pova queijada Puxa cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago o Deus o coração E vou seguindo a minha estrada Salva a lançar Mais gostou do meu cariri Jamba Uma alusão para o planta Zé Balvin Tá por aí Bora Pedrosas Bora secretário Renato Jamba É show Gente obrigado demais pelo carinho É um prazer imenso estar aqui Fazendo este show Primeiro Festival de Cultura De São Domingos do Cariri Agradecer aí a presença De toda a minha família Minha esposa Rosana Minha filha Emily Elisa Estão por aí Mano Adamete É por aí Minha cunhada Simbora Léo Uma alusão para a Prefeitura Municipal Que está organizando este evento Prefeito Moral Nildo Já ganhou O nome dele é o Nildo Chama Domingo vamos fazer mais forró Todo mundo molhando a garganta Dominguin Faça um rachapézinho gostoso Para a galera aí A parceria entre Romário Lima e Dominguin Deu apenas uma pausa De vez em quando tem esses flash Não vale a pena ver de novo Dominguin é uma honra Boa demais o Romário Dividir os palcos com você E aonde o Romário tocar Tem que ter Dominguin da Acordeon Tem que ter minha banda Luizinho Daílson Dominguin Satisfação imensa poder Estar cantando juntamente a você Você com essa voz maravilhosa Para mim é uma satisfação imensa Viu garoto Tamo junto sempre Dominguin Faça um forrózinho para a galera aí Um pezinho de serra Arrasta o pezinho Nem é o som do vento Nem é o estrondo do trovão É o roncado da sanfona Nem é o roncado da sanfona Nem é o som do vento Nem é o estrondo do trovão É o roncado da sanfona Me chamando por São João Eita forrózão O nome dele é Domingo da Acordeon Esse é o forró mais envolvente do meu carinho Segura Jô Um alusão para Cristiano da New Concept Academia São João de todos os tempos São João como antigamente Nas quadrilhas animadas Das fogueiras É o São João de todos os tempos São João como antigamente Nas quadrilhas animadas Das fogueiras É o Passeio dos namorados Nós vamos nos encontrar De lado todo do amor A gente vai se casar E voltar aos seus lugares Bate na palma da mão Oh meu sanjão Das antigas Das doce recordação Oh meu sanjão Das antigas Das doce recordação Puxa, eu falo meu sanfoneiro O nome dele é Domingo da Acordeon Simbora de um A Agora dá isso Oh, tem aqui, seu mergão São João de todos os tempos São João como antigamente Nas quadrilhas animadas Das fogueiras Das fogueiras É luz São João de todos os tempos São João como antigamente Nas quadrilhas animadas Das fogueiras É luz Música Música Brincadeira Brincadeira começando Na grande roda Nosso mundo vai girando Passeio dos namorados Nós vamos nos encontrar De lado todo do amor A gente vai se casar Volta aos seus lugares Bate na palma da mão Oh meu sanjão Nas antigas Nas doces recordação Oh meu sanjão Nas antigas Nas doces recordação Alavantua 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 Vamos dançar Vai começar o balancê Em seus lugares A brincadeira Começando Na grande roda Nosso mundo vai girando Alavantua 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 Vamos dançar Vai começar o balancê Em seus lugares A brincadeira Começando Na grande roda Na segunda roda Alavantua 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 Para o vereador Brenner E sua esposa Sane Estão por aí Aquele abraço Tamo junto Romero Guimarães Já marca presença aqui Tchau Ô Luizinho Forrózinho gostoso Serromário Lim Domingo da Flávia Sempre assim Eita, forrozinho gostoso Dominguinho, vamos fazer um shotzinho Pra galera agora, né? Melhor, vamos fazer um forrozinho nas antigas Romero Guimarães chegou, ele gosta desse forroz mais autêntico Romero Guimarães e sua esposa Carol estão por aí Catarina, chorando muito, chama Dominguinho, vamos fazer aquele baiãozinho de dois Não tem muito no Cariri não, mas no Sertão tem aquele baiãozinho E essa vai pro meu prefeito Prefeito Anildo Mineberg, o Moral Chama Eita, forrozinho Esse é o repertório mais eclético do meu Cariri O nome do meu maestro é do menino Acordião Só quem sabe dançar vai cantar e dançar Quero ver assim A gente nem podia ser juntado em vez Compartilhar o culto no Sertão Acordar o vinho do Jucalho da Reis A gente nem podia ser juntado em vez Lindo e manhã no currário Tomar um leite mais puro Cantar varrendo no muro O nosso que tal? Colher tomar de cebola Banho nosso de almoçar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar O balançadinho Bora, João Bora, Daiane O balançadinho Quero ver assim Quero ver assim Bora, Gilmar A gente nem podia ser juntado em vez Compartilhar o culto no Sertão Acordar o vinho do Jucalho da Reis A gente nem podia ser juntado em vez Lá de manhã no currário Tomar um leite mais puro Cantar varrendo no muro O nosso que tal? Colher tomar de cebola Banho nosso de almoçar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Eita, corrazão Chegando mais sucesso O balançado de bom Corrazão em bordó Chama Quero ver se o Zabumbeiro é bom Bora, Gilson Simbora Romério Guimarães Primeiro Festival de Cultura de São Domingos Com Romário Lima e Dominguim da Corte Com Romário Lima Puxa mais um Eita, corrazão Salvo o corrazão do Romário Lima Eu prefeito da Corte Só não machucadinho Fui um forró Pra cá, Caicó Ninguém botou No forró, Bodó Mas eu fui um forró Pra cá, Caicó Ninguém botou No forró, Bodó Ninguém botou No forró, Bodó Tinha pra mar de 500 Convidar 17, 700 Tá enganado 17, 700 Tá enganado 17, 700 Tá enganado Ninguém botou No forró, Bodó 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 O nome do meu Sanfoneiro Domingo da Codió Ô, machucadão Ana Maria Chegou também Mas eu queria Dançar no xerri Em jeca, Xangá Era o tocador Mas eu tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró, Bodó Ninguém botou No forró, Bodó Ninguém botou No forró, Bodó Eita, forró, Bodó Tinha pra mar de 500 Convidar 17, 700 Tá enganado 17, 700 Tá enganado 17, 700 Ninguém botou No forró, Bodó 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 Simbora, Esther Quero ver assim Vamos pro forró, Dlatego O mano, deixa eu ir O mano, deixa eu ir O mano, eu não vou só O mano, deixa eu ir Pro forró, Bodó Vem pra cá, Caicó Vem pra cá, Caicó Simbora Lua, Simbora Estrela Vem a mão rosa Simbora Santilson É show papai Luizinho Até amanhecer o dia Agradecer mais uma vez pelo carinho Gente, isso é o show do Romário Lima Do primeiro festival de cultura De São Domingos do Cariri Agradecer a organização do nosso amigo Gilmar Nosso prefeito Anildo Pelo apoio incondicional Em breve teremos o festival da costura Se Deus quiser Um grande evento aí Tem que ter Todo evento tem que ter O nosso maestro Domingão do Acordeão Eita forrosa Domingão vai um showzinho Eita calosão Eita calosão Chegando mais um Chotezinho pra galera Chotezinho pra galera É do chotezinho do Romário Lima Sucesso do Agival A voz do Romário Lima Eita calosão Eu quero ouvir assim Eu acho que eu estou passando de você Mas você não percebe Mesmo um beijo no outro Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas com você Eu queria poder dizer Te quero, te quero, te amo Vem a projeção do São Domingo do Acordeão Eu quero ouvir o São Domingo do Acordeão Qualquer coisa mais fala comigo Eu posso ouvir tua voz Olha lá teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no outro Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas com você Mas com você O amor muda e se amudo Eu queria poder dizer Te quero, te amo Simbora João Vitor Toda sua turma Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Mas eu te quero, eu te amo Aonde está você Quando eu te chamo Eu quero ouvir Fernando dizer assim Queria poder dizer Se quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Mas eu queria poder dizer Se quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo E chamo pra fazer amor Chegando mais sucesso Estou de pau Eita forrozão No forrozinho Machulgadinho Romário Lima Em São Domingos Eita forrozão O nome do meu maestro é Domingos Jogal de ontem Quem nunca teve uma paixão errada Vai cantar, quero ver assim Eu Errei quando acredito Totalmente em você A gente A gente quando se apaixona Nunca nem sabe E sentir na paixão errada Até se arrepender Porque Eu Qualquer pessoa apaixonada Fica cego É incapaz de aceitar conselhos Como ajudar Insistir na paixão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Eu comecei a te amar E quando ia te amar Me deixou Quem tá apaixonado Canta assim também Quero vir Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa E boa que esteja aqui E bem melhor do que você Que não me faça sofrer Mas eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Eu nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Eu comecei a te amar E quando ia te amar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Eu não encontro Eu não encontro outra pessoa E boa que esteja aqui Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer Sucesso O meu ídolo Chão de avião E tome chão A galera apaixonada Coração Foi para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais te ama Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só que me vê sofrer Alguém que só quis me vê chorar Mas eu preciso sair dessa E se para o senhor André Se esposo não vem Só quis me vê sofrer Alguém que só quis me vê chorar Mas é tão ruim Eu quero ouvir É tão ruim E quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversa Dó demais Foi só quem amassava o sentimento O que se passa na sua mente As vezes só confunde a gente Mas com você pode ser bem diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Mas você pode ser bem diferente Uma abração Então me choca Chegando mais um Eu quero ouvir Eu vejo numa vela Uma claridade Uma claridade Uma certa luz E chão especial Que é levantosinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem a soprar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tenha força pra ser levantado Sou animal Um menino lixo Eu já apetei o sete Já pulou Mas será normal Será normal Viver assim Viver assim Como animal Irracional Não tem culpa De ser assim O menino bicho Acostuma Acostuma Puxa meus alfoneiros Jóia 10 é o nome da fé Eu quero ver Jóia 10 é o nome da fé Eu vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Selo especial Que é dava sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem a soprar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tenha força pra ser levantado Sou animal Um menino lixo Eu já apetei o sete Já pulou E barra Mas será normal Viver assim Como animal Irracional Não tem culpa De ser assim O menino bicho Acostuma O nome do meu macho É domingo Não faz uma Então bicho O nome do meu macho É dominguinhos Dominguinhos Eita que coisa boa Romário É sempre bom Tocar em São Domingos Olha mais Dominguinho Fazer aquele momento Uma homenagem Pra o nosso Saudoso poeta Vaninho Em memória Vou dar Esse privilégio Essa honra Pra dominguinhos Júpito É o nome da fé Já, 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 já Já, já, já Já, já, já Eita Primeiro festival da cultura Uma realização da prefeitura municipal De São Domingos Do Careri Chama domingo Boa demais Gente, agradecer pelo convite Do meu amigo Romário, né E de toda a equipe Que tá promovendo Esse festival Primeiro festival da cultura Festival da cultura Aqui em nossa cidade Em São Domingos E nada melhor Do que A gente Lembrar Do nosso Eterno amigo Vaninho Lá do Pau Ferro O mais conhecido, né É Na minha infância Recebi muitas notas No violão É Indicado por ele E E E isso eu carrego Pra sempre, né É Vaninho É Por ser grande Os artistas É Tinha a composição Também dele Que não foi Gravada, né Até hoje E Ele me deu Pra mim gravar Nunca gravei Mas é Uma arte dele Essa canção Que eu vou cantar Agora E Vaninho Fica na memória Da gente, né Na verdade Ele se foi Mas a gente Tá aqui Lembrando O nome Do nosso amigo Vaninho Lá do Pau Ferro E vou fazer Essa canção Aqui É Composta por ele E é um shotzinho Viu Vamos fazer Assim, ó Muita Forra Zona Fica na memória Você chegou bem de mocinho Me deu carinho e me beijou Agora estou apaixonado Mas separado do seu amor Sem você não sei viver E nem sei te dar valor Só sei que pela cidade Me dá vontade de gritar por onde eu for Chamando pelo seu nome Revelando os teus sinais Teu coração é manteiga Se derrete quando chega e qualquer beijo se apaixona Que beijo gostoso Marcou minha vida Me trouxe emoção Mas meu coração Ficou sem saída Eita que canção linda Sem você não sei viver E nem sei te dar valor Só sei que pela cidade Me dá vontade de gritar por onde eu for Chamando pelo seu nome Revelando os teus sinais Meu coração é manteiga Se derrete quando chega e qualquer beijo se apaixona Que beijo gostoso Que beijo gostoso Marcou minha vida Me trouxe emoção Mas meu coração Ficou sem saída Que beijo gostoso Marcou minha vida Me trouxe emoção Mas meu coração Ficou sem saída Eita que canção linda Rapaz, a admiração que eu tive pelo Vanim Quando compôs essa música Foi muito grande Porque o homem Era um grande artista Aqui, viu Ele era gigante Grande artista Em nome do Nosso Esqueci Vaninho Uma salva de palmas Para essa música dele, né Rocha Romário Domingo vai fazer mais uma homenagem aqui A pedidos Do saudoso Biu Adelino, né Não dancei forral com o Biu Adelino Mas dancei muito Você não chegou a conhecer não, Romário? Não em vovó Rapaz, tocou lá nas porteiras Muito Dancei muito Na fita do vovó Lá no som Gente A minha trajetória O primeiro forró Que eu toquei no Zabumba Lembro até hoje Foi lá em Tiago Nas porteiras Esse ali Tá lembrando Romário estava marcando presença Como sempre, né Biu Adelino também Mais um grande artista Não é, Domingo? Mais um grande artista Aqui De malhado do meio, né Vamos lá Daí você é sobrinho De Biu Adelino, né Sobrinho, né Filho de Biu Adelino Daí você é filho de Biu Adelino Inclusive Tá um Um fruto de Biu Adelino Aqui no Triângulo Diga, né Você era só filho, né Diga, né Também Mandar um abraço especial O safoneiro Rodriguinho Que está aí Aqui na Ah, tá ali Grande figura Um abraço ao nosso amigo André E sua esposa E Domingo Daqui a pouco A gente vai começar A chamar os amigos Pronto Cristiano vai participar Bruno da PF O safoneiro Domingo Vamos fazer a homenagem Para O saudoso Biu Adelino Vamos lá Em nome de Biu Adelino Vamos fazer a homenagem Eita Forrazinho Tchau, 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 tchau Eita É pra tirar o pé no chão 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 Valeu que eu foda por aí Eita Uma salva de palmas pro saudoso Digo Melino Pai de nós tem aqui Dominguin A pedido do prefeito a gente vai fazer o sucesso do momento Tudo milionário Casca de bala Ei Dominguin é igual casca de bala Chama Luizinho bota pegado A gente pegou hoje de tarde Mas ainda vai fazer o sucesso Sandro Solano de Cabaceiras Tá por aí um grande amigo Santinho sonorização botando pegado Galega do Forja fez o show dela Puxa Gente essa gente tá ensaiando no palco A gente pegou hoje de tarde viu Eita Forrazão E essa vai pro meu prefeito a gente Quero ouvir Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o banho do chão Vai rolar muita cachaça Com horas da manhã e nós botando canção Queria tudo doido Tudo entregava Só eu e meu parceiro O casca de bala Eu e 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 casca de bala Senhor meu prefeito a gente Bora galera do forró Quero ver assim Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o banho do chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o banho do chão Vai rolar muita cachaça E os faredão ligados Cinco horas da manhã E nós botando canção Queria tudo doido Já tudo entregava Só pra eu e meu parceiro O casca de bala Eu e 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 casca de bala Eita fosa Chegando mais um Chegando mais um Eita fosa Eita fosa Eu e casca de bala Eu e casca de bala Eita fosa Eita fosa Chegando mais um O combustível do vaqueiro E essa vai pra quando é o vaqueirama de São Domingo Eita fosa Eita fosa O gargalo O gargalo Quer pudeu e não fica aí O combustível do vaqueiro É um litro de grato Tem que beber O gargalo Quer pudeu e não fica aí Eita fosa Eita fosa O combustível do vaqueiro É um litro de grato Tem que beber no gargalo Quer pudeu e não fica aí O combustível do vaqueiro É um litro de grato Tem que beber no gargalo Quer pudeu e não fica aí Se tem bolo Se tem bolo eu tô no meio Vaquejando eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do grato Se tem bolo eu tô no meio Vaquejando eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas Não quero ver Tem que beber no gargalo Quer pudeu e não fica aí Puxa meu safone Eita fosa Eita fosa Chegando no sucesso E essa vai pra Romero Guimarães Saudade e solidão Sucesso do Vitor Fernando Que vai estar ali assim De mais aqui Eu quero ver assim Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar E essa voz foi o mano menor Adoro essa música Simbora Silita Tá por aí Silita Dandinho O nome do meu maestro é do menino da prazo Simbora Guilherme Robson Eu quero ver assim Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Bora o feriador, já é isso Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais Vamos lá Em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Eita, safoneiro, vai começar comigo Chegando mais um Eita, forrazão Chegando mais um cerrado E essa vai pra aquela galera namorador Aquele cara namorador Que tem uma poeira Que tem uma morena Que tem uma ruiva Você bora daí Você bora Luizinho O nome do meu maestro é domingo Eu quero ver assim Bora Guilherme E hoje tem forró Tem piseiro A noite toda Quero ver você Dançar Pra dançar Hoje tem forró Tem piseiro Cachaça e a menina Até o dia Chama, chama Elas que elas vêm Toque o forró Bota elas Pra dançar Dançar Chama, chama Elas que elas vêm Toque o forró Do dominguinho os lados A loira mora em dia ruim 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 Eita forrazão Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Quando amiguinhos faz galera balançar Chama, chama elas que elas vêm Toque o forró, bota a galera pra dançar, dançar Chama, chama elas que elas vêm Toque o forró quando amiguinhos vai dançar A loira, a morena e a rua A loira, a morena e a rua A loira, a morena e a rua A morena e a loira, a morena e a rua Chama, chama elas que elas vêm E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer a cabora e tchau De olho no ovo, o coração acelerou E os nossos filhos, galê, galá e a bandana Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto E você pensa que é fácil dizer a cabora e tchau E de olho no ovo, o coração acelerou E de olho no ovo, o coração acelerou Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto Puxa, meu coração acelerou Eita, corrozão O nome do meu maestro é Dom Miquinho Zé Claudião Eita, corrozão É show, papai Dom Miquinhos Romário Lima e Dom Miquinhos pela primeira vez No primeiro Festival da Cultura O primeiro de muitos Agradecer ao prefeito Anildo O secretário Gilmar e pela organização Vereador, presidente Jair está por aí Marcando presença Sua esposa Simbora fazer forró Nosso maestro vai fazer aquele pezinho de serva, galera Arrocha, porra Arrocha, cara Puxa Puxa Minha banda Eita, forra Zingojô Rosa, bombeiro Vai bom Balançadinho Serra Eita, turma Eita, forra Música Quero ver o sininho de serva Mais uma É o maior forró Pelo que eu vim dizer É na praia da ida Você pode ver Que às dez da noite O voz é da defensa As amigas da safona Só se vê chega a manhã E você vai arruzando Fala O som dele Se escuta O som do xirelo xia É tirilique, xililique, 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 xililique da poeira levantar É tirilique, xililique, 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 xililique da poeira levantar É TIRILI, TIRILI, TIRILI Se a gente pede um repicado, vamos aguardar Eita, meu maestro, é do Minguinho Eita, Dominginho, faz a mão do Minguinho O nome da fé, Dominginho, aplaude o nome É show, papai Dominginhos, queria convidar aqui agora Meu cumpadre Bruno da PF, Cristiano Vão fazer uma participação comigo Chega pra cá, vença embora Chegue Uma alusão pro vereador Brenner, tá por aí Vem, cumpadre, chega Vem Que alegria do forró, quer fazer uma, chega Vem, chega Fora das antigas, chega, cuida Gente, a gente tá chegando ao final Show do Romário Lima, Dominginho do Acordeon Agradecer a Gilmar Chega, Dominginho, chega, chega Peraí, João E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí Chega, compadre, pousa a bomba Cristiano Triângulo, chega Chega, galera Fazer uma Venha fazer uma comigo, chega Essa galera que tá Ela hoje tá aqui, tá, viu Robson Gente, agradecer a organização do evento aí Na pessoa do Gilmar Prefeitura Municipal Por todo o apoio Romário Lima tá chegando ao final, Romário Lima e Dominguinhos Dominguinhos A gente vai encerrar com você solando Aquela que o Sanfoneiro se amostra, viu Gente, obrigado pelo carinho Até a próxima, se Deus quiser Robson Tamo junto Puxa, Dominguinhos Tchau 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 Puxa Puxa Gente, vamos fazer mais uma pra gente fechar Se bora Se bora Se bora Se bora Se bora Se bora Tá por aí Meus urzinhos Um abraço Puxa Dominguinho Se bora Miguel Eita Forra Eu esse ano vou me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais de mil Ver o zelhante atira de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo, sangue Eu esse ano vou me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais de mil Ver o zelhante atira de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo, sangue E a menina da brincadeira, né? São fã de café, sempre na mesa E as moreninhas passem com alegria Quando for o outro dia, tem buchada com o sertão Eita, fósforo, meu prefeito! Tchau, 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 tchau! Até o ano que vem, se Deus quiser! Quero ver assim! Eu esse ano vou me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais de mil Ver o zelhante atira de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo, sangue Eu esse ano vou me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais de mil Ver o zelhante atira de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo, sangue A menina da brincadeira, né? Pão e café, sempre na mesa E as moreninhas passem com alegria Quando for o outro dia, tem buchada com o sertão Gente, obrigado pelo carinho Até a próxima, se Deus quiser Tamo junto, misturado Obrigado, meu prefeito Obrigado, Gilmar Todos os artistas que se apresentaram aqui Tamo junto Tchau, tchau, tchau! Meu prefeito e o São João Logo além, vamos Eita, porra, azar Tchau, gente Obrigado, tamo junto Até a próxima, se Deus quiser Sandro, Santilson, tá por aí Obrigado Chama E aí, meu povo Vocês gostaram? Tá, vocês gostaram quanto de 10? 11 Eu gosto assim Eu gosto assim Que bom Eu fico extremamente feliz De ver que todos gostaram da nossa noite Né? E queria dizer pra vocês Que amanhã tem mais, viu? Muito mais Vou dizer agora a programação de amanhã Que é já pra vocês se prepararem Amanhã nós continuamos com as exposições, certo? Tanto do meu lado direito Quanto do meu lado esquerdo Também vai ter a apresentação e declamação de versos de repente Com Zusa Balbino e convidado Também teremos outra apresentação cultural De versos que vicia as seis e meia do poeta Zé Balbino Também vai ser exposto aqui no nosso festival O documentário audiovisual de João Dantas E a apresentação do grupo da professora Amanda Do grupo de dança E também uma apresentação instrumental De Gustavo Quero deixar aqui o convite Pra que amanhã estejam todos Agradeço por estarem aqui até agora Um cheiro no coração de todo mundo E até amanhã Agradeço por estarem aqui no coração de todo mundo E até amanhã 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 E até amanhã